Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 517, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo a gerente de podcast da Central 3, editora de áudio, palestrante, professora e cabeça lá no Perdidos na Estante e no podcast é delas, a querida Domenica Mendes. Esqueceu de falar mais importante. O quê? Eu sou a Barbie editora de áudio. Ah, sim. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Essa Barbie é uma podcaster, entendeu? Esqueceu aqui, ó. É isso aí, é isso aí. Vão adotar agora, vai adotar o Barbie, pelo menos entre o nome, que podia ser Domenica Barbie Mendes, sabe? Aqueles aspas no meio. Eu estou no filme, tá? É que vocês não perceberam, mas nesse episódio eu falarei quem eu sou. Eu estou no filme. A gente chega lá, a gente chega lá. Quero saber. É isso aí. E temos aqui também a publicitária, produtora de conteúdo, designer e podcasts, a Luna Fabris. Oi, gente. Tudo bem? Voltei. Voltei. Depois de muito tempo, né, Luna? Pelo amor de Deus. Que vergonha. Quatro anos? Assim, desde Aquaman, acho que eu não fui expulso, assim, porque eu elogiei a Aquaman. Ah, teve isso, né? Não, fez bem. Fez bem. Eu estava com dó. Mas teve isso, eu não lembrava, eu tinha bloqueado isso da minha cabeça. Pois é. Não, é que daí expira, né? A gente coloca o asteriscozinho do lado do nome e aí... Será, né? Será. Ou eleição, né? A cada quatro anos renova, né? É, exatamente. Senta de novo. Exatamente. E pra fechar essa mesa aqui, temos a roteirista, pesquisadora de negritude, mulher e horror no audiovisual, produtora de conteúdo lá no canal do YouTube, que tem o seu próprio nome, Carissa Vieira. Olá, eu sou a Barbie que já é de casa, porque assim, todo mês eu bato ponto aqui agora. É verdade. Aê, que demais, cara. Que bom ter você aqui. A Caia, ela já abre a geladeira, pega a cervejinha ali, né? É, a Carissa, todo mundo já sabe que ela faz parte do Cinemação, né? Se você não sabe, volte algumas casas e saiba. É isso. É verdade. Não, mas ela é parasitosa. Que inveja, viu, Rafael? Você me paga por ter roubado a Carissa pra você. Me paga. Não, é que é igual coração de mãe, gente. Tem Carissa pra todo mundo, pra amar todo mundo. Então tá bom, tá bom. Porque eu sou tiete de Carissa Vieira, tá? Eu estava ansiosa pelos comentários de Domênica e Carissa sobre o filme da Barbie, sério, gente. Pois é. Eu estava realmente ansiosa. E eu tô tão feliz de gravar com vocês, sério. Muito bem, minha gente. Olha só, chegou aos cinemas no dia 20 de julho, o novo filme da Greta Gerring, o filme Barbie, né? Um filme dos mais aguardados do ano, que vem fazendo história e, afinal de contas, acabou de se tornar a maior estreia de um filme dirigido por uma mulher na história do cinema norte-americano e também conquistou o pódio de melhor bilheteria de estreia em 2023. Então esse é o tamanho do filme. E depois dessa onda rosa, né, que tomou os cinemas, nós vamos aqui falar justamente sobre o que a gente achou do filme, o que ele traz de legal, quais são as polêmicas envolvendo ali o filme, a produção e tal, e vamos falar o que a gente achou sobre o filme. Então, por isso, você que acompanha o Cinemação sabe que vamos dar spoilers. Então, se você não assistiu Barbie, pausa esse podcast ou pula, né, direto lá pro plano detalhe, ou fica aqui por sua conta e risco, porque a ideia aqui é realmente a gente debater esse filme sensacional aqui que foi Barbie. Vamos bater esse papo, então, no segundo ato desse podcast. Tchau! Tchau, tchau. Ele é apenas Alan. Sim, eu estou confuso sobre isso. Chegava aos cinemas no dia 20 de julho de 2023, o filme Barbie, dirigido e escrito pela Greta Garvey, que é a mesma diretora do clipe lá da Dua Lipa, que inclusive está no filme, o clipe Dance the Night. E também ela fez o filme Adoráveis Mulheres, Lady Bird e Nights and Weekends. A Greta ainda contou com a ajuda do Noah Baalbek, que também foi o roteirista de Histórias de um Casamento, lá de 2019, um filme da Netflix, com muito diálogo. Também fez os Mail Reits, Família Não Se Escolhe, de 2017, entre outros filmes. O filme conta ainda com a música de Mark Ronson, que fez várias coisas com a Dua Lipa, com a Lady Gaga, enfim, musicista de mão cheia, e do Andrew Wyatt, que esteve presente em Nasce Uma Estrela, aquele filme da Lady Gaga, lá de 2018. A fotografia desse filme é do Rodrigo Pietro, fotógrafo mexicano, que inclusive está fazendo agora o filme do Scorsese, o novo filme, que é o Assassinos da Lua das Flores, que vai chegar em breve. Mas ele também esteve presente, tanto em Um Lobo de Wall Street, de 2013, e Babel, de 2006. Ou seja, um cara que tem bastante experiência na questão das cores, principalmente em Lobo de Wall Street. Ele trabalhou bem essa questão das cores, daquela coisa viva. E aqui, mais ainda, em Barbie. A edição é do Nick Roy, que trabalhou com a Greta lá em Adoráveis Mulheres, Lady Bird também, entre outros filmes, é um parceiro dela. O design de produção é da Sarah Greenwood, e eu acho importante a gente falar aqui o nome dela, porque é um trabalho primoroso que é feito aqui nessa parte de produção, design de produção, design de arte. Mas ela já tinha feito alguns trabalhos interessantes em O Destino de Uma Nação, de 2017, O Solista, de 2009, entre outros filmes. E na equipe da Sarah, a gente ainda tem a Katie Spencer e a Ashley Swanson, que foram as responsáveis pela decoração do set. Então é muito importante a gente mencionar essas mulheres que estão aí, principalmente na parte de decoração, porque certamente esse filme vai chamar muito a atenção das premiações por essa parte. E por fim, dessa equipe por trás das câmeras, nós temos também a Jacqueline Duran, é a figurinista, e ela já levou um Oscar, né? Ela fez um trabalho sensacional em Adoráveis Mulheres, junto com a Greta, e ela levou o Oscar de Melhor Figurino em 2020. Mas ela trabalhou recentemente em The Batman, esse filme novo de 2022, e Spencer de 2021. No elenco, nós temos a Margot Robbie como a Barbie, né? Aqui ela se autodenomina como a Barbie estereotipada, mas ela é a principal Barbie do filme. Temos o Ryan Gosling, né? Que faz o Ken. A América Ferrara, que faz a Glória. A Ariana Greenblatt, que é a Sasha, né? A filha da Glória. O Simu Liu, que é o outro Ken. Temos também o Kingsley Benair, mais um Ken aqui. A Issa Rai, que é a outra Barbie. O Michael Cera, que daí já é o Alan, o único amigo ali, né? Do Ken. Temos também a Emma McKee, que é uma das Barbies também. A Alexandra Sheep e a Kate McKinnon, né? Que é a Barbie estranha. Fecha também essa parte do elenco a Sharon Rooney, o Nigut Gatua, o John Senna, o Will Ferrell e a Ellen Mirren, né? Que ela é a narradora. E temos aí a participação da Rhea Pirlan, que faz a Root, a criadora da Barbie. No filme, a gente acompanha a vida dos sonhos na Barbilândia, onde tudo é sincronizado, amado e cheio de esperança. E o empoderamento feminino prevalece. As Barbies e os Kens, eles são muito felizes ali, vivem dançando, cantando, indo à praia e praticando várias atividades ali, né? Mantendo esse mundo realmente muito ativo. Um dia, a Barbie da Margot Robbie começa a questionar sobre a morte, e isso desencadeia uma série de conflitos na Barbilândia. Fazendo com que a Barbie precise buscar ajuda pra entender esse mal funcionamento. Com a missão de ir até o mundo real, pra se reconectar com a humana que lhe deu o propósito de vida, a Barbie e o Ken acabam embarcando em uma aventura, em um mundo nem um pouco rosa, que objetifica mulheres e as deprime, fazendo com que a própria boneca precise se reconectar com a sua essência. Enfim, a gente tá falando aqui de um filme que ele é cheio de mensagens, né? Ele tem várias mensagens, várias referências, né? A Greta Gerring fez um trabalho realmente sensacional, assim, em termos cinéfilos também, né? Porque ela usa muita referência ali de cultura pop e tudo mais. E é um filme que tá sacudindo o universo cinéfilo e, por que não, do dito mundo moderno. Então, pra começar esse papo, eu queria já perguntar pra vocês sobre justamente o significado de um filme assim hoje em dia. Porque ele vem encapsulado dessa coisa meio nostálgica e tal, e talvez por isso ele tenha batido tão fundo nos corações conservadores e da galera, né, de masculinidade frágil, que parece não conseguir assistir um filme tão criativo, tão reflexivo que é esse Barbie. Então, eu queria saber de vocês, como que vocês receberam o filme, assim? Vocês ficaram surpresas? Como é que vocês viram o filme? Para Moá, eu confesso que quando saiu os primeiros materiais promocionais do Barbie, né, eu fiquei, gente, assim, Margot Robbie, né? É isso. Margot, me liga. A hora que você quiser, amiga, assim, tô aqui, ó. Entendeu? Deus, a hora que você quiser, a sua feira está pronta, entendeu? E aí, me chamou muita atenção, né, o elenco e tal, e eu fui uma criança que brinquei muito de Barbie, então eu via toda aquela, as cores e os formatos e os vestuários, né, o figurino, enfim. E eu ficava, fiquei louca, assim, fiquei louca. Tanto que eu fui hypando tanto na expectativa desse filme, que eu cheguei até a comentar com o Luna, que eu falei, ou vai ser o filme do ano, ou vai ser a decepção da década, sabe? Porque o medo que eu tinha era de, com tanto de material promocional que estava sendo lançado, né, os teasers, o trailer e tudo mais, a gente tivesse aquela experiência traumatizante que foi o Esquadrão Suicida. Sim, sim. E foi uma incrível e grata surpresa quando eu fui assistir, mesmo sabendo que é um filme feito para várias gerações. Esse filme eu sabia que ia ter uma, ia ter camadas, ia ter piadas, ia ter tudo. Vendo teaser, a gente dava para perceber isso, sabe? Quem viu, principalmente aquele teaser que eles fazem a sátira do Modicéia no Espaço, pô, meu, nenhuma criança vai entender aquilo, né? Não espero que minha sobrinha de 11 anos entenda, né? Ela não tem referência cultural para isso. Então, assim, foi uma espetacular experiência. Amei a Onda Rosa. E a única coisa que eu discordo da sua fala, Rafa, é que eu acho que esse conservadorismo, né, esse bando de homens reclamando, né, e falando, ah, esse filme faz um desserviço, super villain e tudo mais, é uma coisa que é esperado dentro de um filme que é tão leve e que toca de maneira tão superficial em temas que realmente incomodam, né? É falado de poder, é falado de, enfim, patriarcado, é falado de relações, nós temos representatividade nas bonecas, então tudo isso, na hora que é visto, para quem tem uma cabeça extremamente rígida e conservadora e preconceituosa, aquilo vai ser visto como uma agressão. Mas o problema não está no filme. O problema está nessas pessoas. Inclusive, eu acho que o filme pega muito leve nisso, assim, sabe? Eu acho que ele não tem aquela camada toda de crítica. Eu acho que ele não se propõe a ser uma crítica ao sistema. Eu acho que ele toca nisso, tal qual a gente, sei lá, em brincadeira ou em conversa, tomando uma cerveja, tomando um sorvete, a gente acaba comentando entre amigos sobre essas coisas, né? Isso é diferente você estar num ambiente acadêmico, estudar de fato, né? Ou estar, sei lá, numa análise, você se conhecer e tal, sabe? Então, eu acho que o filme, ele tem essa proposta e eu acho que deveria ter batido mais em homem, assim, no geral, sabe? Eu também fico aqui na minha observação. Uma coisa que, assim, só para as pessoas saberem, o Ministério da Justiça considerou o filme não recomendado para menores de 12 anos. Então, é um filme que, realmente, assim, ele não... O teor, né, das mensagens, o tipo de texto e tudo mais, ele acaba não sendo um filme infantil. Ele tem, realmente, uma camada a mais ali que, enfim, acaba sendo melhor para crianças um pouco mais velhas. Eu já tive uma experiência com o filme, ao contrário da Domênica, assim, quando eu vi sobre o filme, eu pensei, eu não espero nada desse filme. Mentira, mentira. Ficou reclamando, falando que não tinha fé, que o filme ia ser ruim, entendeu? Ela ficou decepcionada com o filme antes do filme existir. O nome disso era medo, era trauma. Mas, então, assim, eu já não esperava muita coisa do filme, assim, eu ficava tentando imaginar para que lado eles poderiam ir, eu ouvi apenas o primeiro Taylor, então, muita coisa, assim, que foi falada no filme, muitas piadas, assim, eu realmente, eu ri porque eu não esperava aquilo que eu não tinha visto nas partes promocionais. Para mim, foi uma experiência verdadeira, assim, dentro do cinema, vendo aqueles momentos, aquelas piadas. E foi um filme, assim, que mexeu bastante comigo, assim, na semana, assim, eu já estava totalmente hypadíssima, assim, a coisa foi criando uma expectativa dentro de mim, que, assim, eu pensava, cara, todo mundo que eu gosto e que já viu esse filme, diz que o filme é muito bom. Então, assim, provavelmente, ele vai ser um filme muito bom, que vai ter várias interpretações. Uma coisa que, assim, eu estava pensando, assim, eu fiquei uns dois dias pensando nesse filme, acredite ou não, assim, algumas coisas, assim, que foram mexendo comigo, eu acho que o filme, por si, ele é como uma brincadeira de criança, cada uma de nós tem a sua própria brincadeira, cada uma de nós tem a sua própria história, então, assim, ele mexe de uma forma ou de outra com a gente. Por exemplo, o fato de ter uma mulher trans, uma cis trans dentro do filme, e em nenhum momento do filme eles falarem, ela é a Barbie trans, ninguém fala isso, ela é a Barbie médica, pronto. Isso é uma questão de representatividade, assim, o fato dela ser trans, isso não é o fato principal, o fato principal é ela ser médica, assim como tem a Barbie advogada, a Barbie presidente, e por aí vai. E eu estava muito pensando, assim, porque a personagem principal é, tipo, como se fosse a Barbie genericona, é assim, em nenhum momento fala a especialidade dela, já percebendo? É, eles chamam de Barbie estereotipada, né? Exatamente, em nenhum momento falam qual é a especialidade dela, então aquela Barbie lá, ela é uma Barbie, assim, estereotipada, aquela Barbie básica, é aquela que vem sem nada na caixinha, só a Barbie mesmo. E a gente fica pensando, assim, a gente forma a nossa história nesse processo. E assim, a gente ainda vai conversar aqui sobre algumas temáticas, eu acho que o medo dos conservadores é exatamente isso, a pessoa ser o que ela quer ser. É de quem ela é, né? Exatamente, ela ter a própria vontade, ela quebrar padrões, ela não querer voltar pra caixinha. Que ela tem a oportunidade, lá na metade do filme, de voltar pra caixinha e ela não quer voltar mais. Né? Porque ela já descobriu que aquilo lá não cabe mais ela. Eu fiquei interessada em Barbie quando a Greta entrou no processo, né? Porque esse filme já tava sendo... já tentavam fazer esse filme há alguns bons anos e eu não dava a mínima pra ele, mesmo tendo, sei lá, ele passou pelas mãos da Diablo Code, que é uma roteirista interessante, que não conseguiu fazer Barbie e hoje ela até fala a respeito porque é um projeto de contradições, né? Sim. E aí, quando a Greta... quando saiu a notícia de que a Greta ia fazer Barbie, e eu lembro muito do dia que saiu essa notícia, porque eu vi e disse, nossa, tô animadíssima pra ver Barbie. E assim, eu fiquei muito surpresa com isso, né? Porque eu lembro até de conversar com a minha mãe a respeito e falar, nossa, a Greta Gehrig vai fazer um filme da Barbie. Eu tô assim, quem é que vai sair disso aí? Mas, em Greta, we trust. Total. Então, é isso, né? Greta, eu confio. Eu realmente gosto do trabalho dela muito antes dela começar a dirigir. Eu acho ela uma das roteiristas mais interessantes dentro do circuito comercial americano, né? Então, assim, eu gosto do que ela faz já há bastante tempo. Quando ela começou a dirigir filmes, eu fiquei muito interessada. Eu amo os filmes que ela dirigiu. Então, eu pensei, sendo ela quem ela é, e ela é muito vocal sobre as coisas que ela acredita, sobre o tipo de filme que ela queria fazer. Então, eu pensei, nossa, Barbie vai ser, no mínimo, interessante. E aí, ela foi e tinha isso, né? De que o roteiro ia ser dela e do Noah, que é marido dela, que dirigiu alguns filmes que eu gosto também. Então, eu pensei, nossa, pelo menos vai ser algo interessante pra se ver. O que eu não esperava, até saírem as primeiras imagens do filme, é que ele fosse tão colorido, que ele fosse tão voltado pra esse lado mesmo, do que é a brincadeira de boneca, sabe? Sim. Porque a Greta e tanto, e até o Noah também, eles têm uma carreira muito mais naturalista. Começaram a sair os trailers, as imagens, a gente começou a ver uma outra coisa. Eu achei genial. Assim, no trailer vinha a história da Barbie referenciando 2001, Odisseia no Espaço. E, infelizmente, colocaram isso no trailer. Óbvio que isso também gerou, isso tem a ver com marketing. E foi assim, fez muita gente se interessar pelo filme e ir assistir. Porque, nossa, ela tá comparando a Barbie como o início de tudo, né? Então, assim, eu acho que teria sido melhor se não tivesse no trailer. Mas eu entendo por que estava no trailer. Mas é isso, assim, eu estava interessada no projeto. Só que eu confesso que o filme que eu encontrei não era nada parecido com o que eu imaginei inicialmente. E depois teve os trailers, eu achei que o filme seria muito mais no mundo dos humanos e não era. E, honestamente, eu gosto muito de como é um filme engraçado, de como esse filme faz piada com o homem. E, como disse a Domênica, eu queria que tivesse batido mais em homem mesmo. Tá incomodando o mínimo. Eu queria incomodar mais. Só que, assim, é um blockbuster. E eu fico muito surpresa, inclusive, que em meio a tantos blockbusters iguais. Porque, assim, honestamente, eu não aguento mais ver tanto filme igual. Bande de filme de boneco, tudo igual. Eu sei que eu tô dizendo isso. E eu tô cutucando um tipo de pessoa que eu não gostaria de cutucar nada novo na minha vida. Então, pronto. Aquele vespeiro, né, Carissa? Que você não queria mais ver, já que eu tô aqui. Tá aí a crítica ao Zack Snyder, feita pela Carissa Vieira, que claramente escreveu essa cena do Barbie. E eu, eu sempre falava que, assim, a gente fala live e fala mal do homem. Mesmo quando a temática não tem nada a ver. Eu falo mal de filme de boneco, sim. Mesmo que eu vá assistir. Mas é tudo filme de boneco. Você diz que é filme de boneco, eles ainda falam assim. Boneco não. Action figure. Boneco não. Bonequinho. Mas olha só. Ominho. Ominho. Ominho, exato. Ominho de capinha. Mas é interessante quando a gente pensa nesses paralelos que o filme fez. Porque, por exemplo, essa piada que é falada do Zack Snyder dentro do filme da Barbie. É uma coisa que não faz muito sentido pra quem não assiste filme de bonequinho. Porque são bonecas criticando o roteirista de filme de bonecos. Então, assim, dentro do próprio filme isso tem um outro significado. Que pra gente do lado de fora, né, pensando nessa questão de como muitas vezes a comunidade de telespectadores, né, desses filmes de bonequinho vai se comportar, que é extremamente tóxico, pra gente se torna muito engraçado. Porque você fala, é isso mesmo. Tipo, tiramos sal e tamo junto. Mas dentro do próprio filme tem um próprio significado, né. E uma coisa que eu fiquei pensando muito, cara, que é nesse primeiro teaser, né, que saiu, da referência a 2001 do Céu no Espaço, eu assisti ele. Isso me chamou muita atenção. Eu vi muita gente, assim, super nossa, né, que incrível. Quando eu vi aquele teaser no cinema, abrindo o filme, eu chorei. Assim, eu tinha assistido esse negócio umas 27 vezes. Mas foi tão impactante ver aquilo, né, em grande escala. E eu vi com um som massa. E aí depois eu fiquei pensando, né, como que o filme vai tocando em vários pontos que conversam muito, que é isso que a Luna falou, né, de que cada uma, cada pessoa, né, cada criança brinca de um jeito com o seu brinquedo. E o quanto que dentro do próprio filme isso tá muito voltado a como a gente se relaciona com esse brinquedo e como que a gente cresce e a nossa relação muda. E, na verdade, pra mim, o Chan de Barbie aqui, ele é um grande convite pra gente voltar a ter contato com essa nossa parte lúdica mesmo. Porque aí você fica pensando, pô, como é que eu brincava? Eu brincava, não brincava? Eu brincava do quê? Como é que funcionava? E você vai se entendendo, sabe, como que aquele começo é, assim, super impactante pra mim. Porque eu era aquela criança, sabe, que ganhava bonecas pra ser mãe e dona de casa. E toda a minha vida foi fazer outro caminho, que é ser a Barbie de carreira, né, e falar não, essas outras coisas eu não quero. Então, é maravilhoso, assim, isso tá em quê? Em dois minutos e meio de filme, sabe? Eu falei, meu, olha o que eu já tirei daqui, sabe? Que lindo. Ei, Barbie. Sim? Posso vir à sua casa hoje? Claro. Eu não tenho nada de planejar, só uma festa gigante com todas as Barbies e a coreografia e uma canção bespôca. Você deveria parar lá. É tão legal. Sim. Ok. Tchau. 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 Tem uma coisa que eu acho interessante, que assim, a Greta, ela deu algumas entrevistas falando justamente, né, da admiração dela pelo Kubrick e tal, e ela mesma já falou assim, quem não gosta de Kubrick e tal, né? E aí ela faz essa homenagem ao 2001 e tudo mais. Mas ela fez uma lista que ela entregou, inclusive pra Margot Robbie, pra várias pessoas que estavam trabalhando lá, uma lista com 33 filmes que iam servir justamente de inspiração pro live action da Barbie. E aí nessa lista tinha, além de 2001, tem várias outras referências, mas tem como o Mágico de Oz, que a própria Greta, quando eu tava estudando teatro e tal, ela atuou em o Mágico de Oz, e aí ela traz essa referência. Inclusive, num filme ela faz essa brincadeira, né, porque aquela estrada em que a Barbie tá seguindo pro mundo real é a estrada do Mágico de Oz, né? Só que no Mágico de Oz é aquela estrada dourada e tal, e aqui é uma estrada rosa, né? Então tem Mágica de Oz, Cantando na Chuva, Grease, tem Tempos Modernos, Embalos do Sábado à Noite, daí ela faz também algumas referências ao show de Truman, tem umas super claras lá, tipo a Matrix, por exemplo, né? As cenas também, tipo da Marilyn Monroe, né, segurando a saia e tal. Então assim, ela faz várias referências, ela faz essas brincadeiras com relação ao cinema, que em algum momento, quando a gente assiste tipo o filme do Tarantino, que todo mundo bate no peito e fala, porra, o Tarantino é incrível e ele adora fazer referência a filmes antigos e tal, tal, tal. Cara, aqui tá muito bem encaixado isso e é muito fluido assim, as coisas se encaixam muito bem. Então é legal da gente ver que tipo todo esse caminho que ela fez é lindo assim, porque realmente, é como você falou, é impactante, porque ele vai beliscar lá na história do cinema e ao mesmo tempo ele belisca no atual momento cinematográfico que é esse, que é desse enlatado americano que as coisas são feitas em produção, em escala, assim, e acabam perdendo muito da sua essência. E isso tá dentro realmente desse discurso crítico que ela coloca ali também. É, e a tiração de sarro, né? Porque ela tira sarro o tempo todo de tudo, né? Com muito, com muita calma, muito cuidado, né? A gente costuma até brincar e falar que ela passa um pano, porque querendo ou não, gente, é um filme de marca, é um filme pago pela Matel, então, né? Aqui cabe milhares de interpretações de como a Matel é tratada e por que que pega leve, por que que os caras são tão infantilizados na Matel, que é muito conveniente para a Matel, né? Se a gente pensar que, ah, eles não sabem o que eles estão fazendo, na verdade eles sabem sim, né? Óbvio que sabe, né? Se não seria a Matel, caramba, boneca tá sendo vendida aí há quase 100 anos, pô, vai falar pra mim que não sabe o que tá fazendo? É, revitalizou a marca, né, Do? Exatamente. E trouxe pra um ambiente muito contemporâneo também. Sim, e eu acho que o lance disso tudo é que tem um espaço à crítica, mas tem muito espaço pra você se divertir, ele é um filme divertido, ele é um filme, aliás, não só divertido, ele é muito emocionante, né? Tem hora que você tá indo do riso ao choro, sabe? De uma cena pra outra, assim. É interessante você falando da questão da homenagem ao cinema, eles pegam a primeira Barbie, que eles falam, que é a Barbie original. Tem até aquele, na Netflix, que mostra sobre a história de brinquedos e eles mostram a história da Barbie. E é engraçado, você vê o filme da Barbie e depois você vê aquele documentário da Netflix e assim você vai vendo como as coisas vão se casando, sabe? Você vê essa questão, inclusive, igual a do que eu tava falando da Matel, pra mim foi a pior parte do filme. Aquilo foi como se fosse uma cena extra que, se você tira aquilo do filme, não vai fazer falta alguma. Assim, principalmente que depois os CEOs lá da Matel vão pro mundo da Barbie e tipo, eles vão lá pra nada também, né? Pra nada. Ou seja, é a parte do filme que assim, eu acho totalmente desnecessário. É um filme que eu acho que tem um começo meio e fim muito coeso, você não vê uma barriga como você vê em muitas histórias por aí. É um filme que tem mais ou menos uma hora e cinquenta minutos e é um filme que tem ritmo, é um filme que você não se vê cansada, você ri, você se emociona, aí de repente vem um monólogo assim que é gigante, mas te bate forte, que é um monólogo assim que realmente, na hora que a América Ferreira terminou, eu já estava em prantos assim, porque aquilo me bateu muito forte. Sim. E eu acho interessante você falar dessas questões de homenagem ao cinema, porque é uma coisa que na primeira vez que a gente vê o filme, a gente, tipo, tá envolvida com a história. Depois a gente vai começando a ver essas coisas, assim. Da próxima vez que eu for ver, eu já vou ficar buscando essas referências. Isso que é o legal. É um filme que, apesar de ser uma história simples, ela tem camadas e ela mexe com cada uma de nós de uma forma diferente. Assim, porque muitas vezes... Por exemplo, eu não tive Barbie quando criança. E assim, aí eu fico pensando, poxa vida, esse momento de eu vestir de rosa, de eu ir no cinema, de eu estar vivenciando isso, eu estou vivenciando algo que eu nunca tive na vida, sabe? E isso mexeu assim muito comigo. Eu acho que essa sensação de liberdade, essa sensação de empoderamento, de estar vivenciando algo com outras mulheres, é a primeira vez que eu tive na vida. Fora que, sei lá, há dois anos atrás, a gente estava no meio de uma pandemia. A gente não sabia sequer se ia ter vacina. Então, assim, acaba que esse é o primeiro momento do cinema, assim, depois da pandemia, onde as pessoas vão para o cinema, está tudo lotado, todo mundo está, assim, num hype de alguma coisa. Que é, assim, algo que parece que é meio catástrico, que a gente não via há muito tempo. Isso mexe com a gente. Eu estou falando aqui, eu estou emocionado pensando nessas coisas, como a gente se apropria, como mexe com a gente. A gente sabe que é um filme, a gente sabe que tem uma questão capitalista, mas mesmo assim, a gente ainda fica emocionada, fica, fica tocada por toda a situação. Mas é justamente por isso que me incomodam certas críticas. E não, assim, crítico-me. Tipo, a própria Luna agora falou que acha que o momento do pessoal, né, lá dos CEOs da Matel, que inclusive, assim, para mim, piada pronta. Porque o personagem do… Ah, eu esqueci o nome dele, gente. Ele é conhecido, né? Will Ferrell. Will Ferrell, isso. Ele diz que não, ele não está como CEO pelo dinheiro. Ele está ali porque ele quer ver mulheres empoderadas e não sei o quê, não sei o quê lá. Aí, no final, quando a personagem do Ferreira dá uma ideia para a boneca e ele diz, não, isso nunca vai vender. E aí, o cara atrás dele vai e diz, nossa, chances de ser um sucesso. Aí ele diz, não, então a ideia é brilhante. Claramente, uma piada com o quanto ele é capitalista, com o quanto uma empresa cheia de homens, nenhum homem está ali para empoderar garotinhas, sabe? E aí, a coisa mais hilária para mim foi que o CEO real da Matel, que é um homem… Ai, meu pai. Ele fez uma entrevista e disse que ele não fez esse filme, que ele não deu dinheiro para Barbie ser feito, porque ele estava pensando em vender mais bonecas. Ele estava fazendo isso porque ele acreditava no cinema enquanto… Cara, a piada pronta. Pronta. Não, isso tinha que estar no filme, essa piada. Então, dá vontade de chegar e perguntar para ele, assim, você realmente não viu o filme para você literalmente dizer a mesma coisa que o paspalho do personagem do filme? Porque é ridículo, é feito para ser ridículo. Aí o cara, na vida real, vai e dá uma entrevista dizendo as mesmas coisas do personagem do filme que é claramente um falho, sabe? Então, assim, piada pronta. Então, eu gosto muito de como o filme, ele é… Ele se enxerga como ele é. Sim. É óbvio que é um produto, sabe? E aí, me incomoda muito que as pessoas, elas estejam fazendo algumas críticas que, para mim, não funcionam. É tipo… Nossa, mas esse filme, ele é um tipo de filme, ele é um tipo de filme que está servindo ao capitalismo. Então, dá para a pessoa e perguntar, você não vê filme nenhum, né? Porque as pessoas vão ver Vingadores e não estão aí reclamando do capitalismo. Porque está tudo bem ir com sua camiseta de super-herói e de cosplay de Stormtrooper, porque eu já vi vários. – Ah, eu também. – E aí, você deve fazer um calor triste, gente, mas valorizo. – Um vestido de Jedi, aquelas roupas pesadíssimas. – É, dá para ser brega, né? Mal gosto, gente, honestamente. – Por que incomoda tanto várias pessoas? Porque não foram só mulheres que estavam de rosa. – Exatamente. – Eu tinha menino de roupão rosa, eu achei incrível, maravilhoso. Os namorados, tudo de rosa ao lado das namoradas, entendeu? Achei legal. Por que rosa incomoda? E por que uma boneca incomoda tanta gente? Enquanto vários bonecos parecem que incomodam a uma minoria só. – É, mas eu acho que essa onda rosa, né? Tem esse fato que sim, o rosa incomoda, e aí a gente pode falar que o óbvio está com o filme, que é o rosa incomoda porque o rosa é associado a algo feminino, e tudo aquilo que é feminino tem que ser altamente controlado e expurgado da sociedade, né? O simples fato de você ser mulher é errado, ponto. Não importa se você sempre se entendeu assim ou se você se descobriu assim, você é mulher e você está errada, sabe? Então tem algo a ser destruído para muita gente, né? Algo a ser repugnado, a ser, sabe, sacrificado, a ser purificado, né? Seja como for. E eu acho que o que incomoda no Barbie é que ele toca nesse assunto, né? Realmente sendo um convite para todo mundo de falar, gente, vem se divertir, sabe? Vamos brincar todo mundo junto, porque assim, quem teve contato com uma boneca Barbie sendo criança de dois, três anos, ou um pouquinho maior, seja porque a boneca era sua ou porque, sei lá, uma pessoa que você conhecia tinha esse boneco, se você ia brincar de Barbie, se ia brincar de Barbie, acabou. Assim como, sei lá, a gente brincava de Power Ranger, sabe? E é isso, sabe? Não é um problema, né? Mas incomoda, né? E assim, essa fala da Ká sobre o cara da Matel, né? O quanto que é maravilhoso, porque ao mesmo tempo, o filme tira sarro, mas é o discurso como ele é. Que é isso que o filme faz o tempo todo, né? Essa camada de ironia que a gente vai pegando, né? Assim como, eu acho maravilhosa a cena de quando ela chega no mundo real e vai conversar lá com a adolescente, e a adolescente começa a criticar ela, tal, tarará, 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 e termina com, e você é uma fascista, sabe? Porque isso foi tirado do Twitter. Porque é isso, né? As pessoas, essa geração, ela vai escalando, 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 e joga uma coisa bombástica, né? E é como a gente se comporta na sociedade. Então, esse filme também, acho que ele é um, ele mostra muito, de uma maneira muito lúdica mesmo, muito infantil, porque eu acho que é a visão da Barbie, né? Afinal, é ela que tá descobrindo o mundo, então, eu também fico pensando se ela não vê os caras da Mattel como esses grandes idiotas, porque ela acha que todo mundo é tão inocente quanto ela, porque ela é uma boneca até então, né? Ela tá desenvolvendo uma maturidade, né? Um raciocínio mais lógico, mais humano, ao mesmo tempo que sim, né? Quer passar um pano danado, né? Em cima disso tudo, então você faz os caras serem super bobões, ao mesmo tempo que as mulheres parecem super poderosas, mas também não são tão poderosas assim, sabe? Então, mas não é um filme pra gente criticar, não é um filme pra você querer descobrir o que é patriarcado, feminismo e tudo mais, é um filme pra você se divertir das aberrações que vêm da nossa sociedade, sendo que a gente tem uma ideia do que são esses conceitos. É esse que eu acho que é o convite, sabe? Que é feito. Mas isso que incomoda muito, exatamente porque quando o homem hétero cis, ele vê aquele heterotopismo lá, dos caras, aquela coisa bombada, do não sei o que. Com cavalo, né? Com cavalo, eles veem como, é ridículo, eles veem como tudo aquilo é ridículo, aquela coisa assim, que mostra em câmera lenta lá no centro da cidade, aqueles caras voam, não sei o que, como se fossem aquelas propagandas dos anos 80, 90, do Malboro, do Hollywood, aquela coisa bem, eu sou macho, não sei o que. E assim, e aquilo é ridículo, isso que dói muito, porque aquela coisa, quando ela se vê no espelho e ela vê que ela é daquele jeito, isso que dói, sabe? Porque, vamos combinar, poderia ter batido mais, porque tem coisas assim que a gente com certeza teria como pegar ainda mais pesado, e não pega, sabe? É. Assim, só pega ali em cima, assim, naquele, assim, como se fosse naquele cremezinho ali em cima do machismo, do patriarcado, e mesmo assim incomoda muito, pra você ver como a masculinidade é frágil, como os homens, em geral, eles não aguentam, assim, um décimo do que nós mulheres aguentamos a vida inteira. Ô, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Rafa, você como cota aqui do Ken ou do Adam, você pode escolher? Rafa, eu acho que eu vou de Adam, viu? Você vai de Adam? Tudo bem, então, bom, mas se você vai de Adam, então você não teve uma mojo dojo causa-rause. Não é? Não. Eu queria saber se você teve vontade, assim, se você se sentiu ofendido com a mojo dojo causa-rause do Ken no filme, assim, qual que é a sua posição, né? Sendo um homem cis, enfim, como é que você se sentiu ali? Abra seu coração machucado pelo feminismo fascista de Barbie, Rafael. Machucado. Machucado. Eu tive essa estranha relação com o filme, de alguma forma, porque eu me emocionei demais com o filme, assim, eu achei o filme belíssimo. Eu não me senti nem um pouco ofendido em momento algum, assim, inclusive eu quero deixar registrado eu como um homem branco, cis, de classe média, hétero e tal. Eu brinquei de Barbie na minha infância, eu e a minha irmã, a gente brincou muito de Barbie, filmei Barbie, fazia videozinho, sabe? Então, gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos começar a quebrar um pouco com esses paradigmas e entender que muitas vezes a gente tem que estar disposto a isso, sabe? A se olhar e se entender. A gente fica muito fechado nessas bolhas. Enfim, mas o filme mexeu muito comigo, assim, principalmente por conta da criatividade. Eu achei um filme muito criativo. E eu acho que as pessoas que, de alguma forma, se ofendem com um filme desse, elas precisam seriamente ir atrás de uma terapia, precisam seriamente buscar alguma coisa, porque não é possível. Você que minimamente conhece cinema, você que minimamente conhece um pouco de audiovisual e tal, não olhar pra história do cinema e entender que essa história, ela é majoritariamente branca, hétero, cis, masculina, e que basicamente toda a história do cinema passa por esse caminho. E que um filme desse, ele é um em um milhão, assim. Então, quando a gente critica o filme porque ele, de repente, está machucando demais os homens e que os homens ficam muito ofendidos, a gente precisa entender que é nesse momento que existe uma representação da onde o homem branco, cis, hétero, blá, 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 ele não abre mão do seu privilégio, seja ele qual for. Ele não abre mão, ele não aceita sofrer chacota, ele não aceita que as pessoas tirem sarro do seu olhar predatório, ele não aceita ser colocado numa posição inferior à das mulheres em qualquer aspecto que seja. Ele simplesmente não aceita. Basta a gente ver a quantidade de filmes que são feitas por homens e a quantidade de filmes que são feitas por mulheres e a gente vai ver que existe um abismo gigantesco nesse sentido de produção. E aí é importantíssimo que todas as pessoas que estejam trabalhando com o cinema e tal tenham a oportunidade de fazer um filme e colocar a sua visão ali, pra que essa visão reverbere pra sociedade e que a gente possa, então, ter discussões, finalmente, de alto nível, discutindo realmente estruturas da nossa sociedade e tal, porque enquanto a gente olhar pra um filme desse e ficar ofendido, porque ele, de alguma maneira, machuca a minha masculinidade, isso só tá dizendo muito a respeito do quão doente a nossa sociedade tá, ao ponto da gente não aceitar um filme que é uma sátira, que é uma crítica, que é uma comédia, que é um filme hiper criativo e que tá colocando o dedo na ferida em pontos que a gente precisa realmente refletir sobre eles. Então, não, eu não fiquei nem um pouco ofendido e achei o filme sensacional. Oh, looks like this beach was a little too much beach for you, Ken. If I wasn't severely injured, I would beat you off right now, Ken. If I'll beat off with you any day, Ken. Hold my ice cream, Ken. All right, Ken, you're on. Let's beat you off. Anyone who wants to beat him off has to beat me off first. I will beat both of you off at the same time. But you don't even know how to beat yourself off. How are you gonna beat both of you off? I don't know how to beat you off. Ken, why are you beating yourself off? You're gonna beat both of us off. Nobody's gonna beat anyone off. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que tem uma coisa interessante dessa perspectiva dos executivos da Mattel. Porque assim, o filme, ele começou a ser feito lá em 2009, né? A empresa Mattel, que é criadora da Barbie e tudo mais, e outras linhas de brinquedo, né? Também que ela faz, eles já tinham esse interesse em criar um filme, live action e tudo mais. Quando eles chamam e fecham com a Greta pra fazer o filme, a gente tá falando de uma mulher que fez Lady Bird, que fez Adoráveis Mulheres. São filmes de um texto ácido. É um texto que tem o humor bem equilibrado ali, mas é um filme, são filmes assim, bem agridoces, assim, sabe? Eles conseguem fazer essa brincadeira entre fazer a crítica e ao mesmo tempo, tipo, dar uma aliviada ali e tal. E quando eles chamam essa mulher pra fazer esse filme, é um grande acerto. Pra mim também, assim como a K foi ali que começou a chamar minha atenção pra esse filme. E eu acho que um dos argumentos também pra Greta, dela ter sido escolhida, é justamente que ela faz esse equilíbrio, né? Entre, eu vou criticar a Mattel, mas ao mesmo tempo eu vou trazer uma revitalização dessa marca da Barbie e tal. Então ela consegue fazer isso. E eu acho que tem uma outra questão que a Greta faz com uma genialidade nesse filme, que é essa relação entre o patriarcado e o capitalismo. Que estão intrínsecos, né? Um no outro. Eles são íntimos, assim. A gente não consegue pensar num capitalismo sem pensar num patriarcado. E aí eu acho que ela faz uma crítica de uma forma muito velada ao capitalismo quando ela coloca esses executivos lá. As palhões, esses executivos, sabe, que tem essas tiradas muito ridículas e tal. E que a gente vê isso sendo refletido na realidade. Porque quando a gente vai fazer essa relação entre patriarcado e o capitalismo, a gente vai observar na divisão sexual do trabalho, né? Isso, dentro do contexto capitalista, existe uma divisão muito clara ali. E aí a gente vai olhar também na desigualdade salarial, na representação política e empresarial também, na exploração econômica das mulheres, a própria comercialização do corpo feminino. Então a gente está falando de uma relação muito íntima entre patriarcado e capitalismo. Ela menciona diretamente, ela é direta quando ela quer bater no patriarcado. E ela, inclusive, dá uma lição pra gente, inclusive, como destruir um pouco desse patriarcado. Mas pra além disso, quando ela vai criticar o capitalismo, e aí eu concordo também com a Ká quando ela fala que é meio ridículo as pessoas falarem, ah, mas o filme está bebendo do capitalismo. Lógico que tá. E ela brinca com isso no filme também. Tipo, ela mostra essa parte também. E como as duas coisas estão intimamente ligadas, assim. Então essa relação que ela faz, só que daí com o capitalismo de uma forma até um pouco velada e tal, né? Mas ela tira esse sarro desses empresários e tudo mais. É por conta disso, porque existe essa intimidade entre essas duas formas de se organizar, né? Então a gente tá vendo justamente que isso tá ultrapassado, assim. Que não tem mais muito espaço pra isso. A gente precisa pensar pra além do capitalismo, como ele se estruturou até hoje. A gente precisa pensar pra além do patriarcado e tal. E eu acho que tudo isso tá intimamente ligado. E eu acho esse texto da Greta nesse filme, assim, um espetáculo. E só a grau de curiosidade, Do, você tava falando sobre as meninas, né? As adolescentes. E aí tem uma curiosidade que é o seguinte. Foi lançado, um tempo atrás, uma boneca que é de uma linha que se chama Bratz. E era uma linha de bonecas adolescentes e tal. E elas meio que entraram pra ser concorrente da Barbie. E uma das personagens da Bratz é a Sasha. E a Sasha é uma boneca que tem uma pele morena, cabelos negros e tal. Olhos castanhos, escuros, né? E aí meio que a Greta quis fazer essa brincadeira também. Pegar uma personagem que começa como uma pessoa que, sei lá, não gosta da Barbie. É contra. E aquela cena, né? Ela com as outras amigas adolescentes. E são quatro, né? Porque a Bratz, ela era dividida em quatro bonecas. Que era Yasmin, a Chloe, a Jade e a Sasha. Então ela faz meio que essa brincadeira. Uma referência também ali. Mas que também não é uma coisa muito direta, assim. Então isso é uma das coisas que eu mais gosto. É desse estudo, sabe? Como a Greta mergulhou nesse universo mesmo. Trouxe uma série de referências. A parte de design estético do filme é lindo. Eu ia até te perguntar isso, cara. Se você sentiu. Porque uma das coisas que eu mais gostei desse filme foi entre as transições do mundo da Barbie-lândia pro mundo real. Eu gostei muito das transições, assim. Não é uma coisa que você fica super chocado, sabe? Quando você tá indo no mundo real pra Barbie-lândia. Eles fazem essa brincadeira, aquela travessia e tal. Que meio que vai te preparando. E aí essa brincadeira da conexão, dessa coisa lúdica com a realidade. Ela se torna tão fluida ali. Que daí a crítica também se encaixa muito bem no texto, assim. Você sentiu essa brincadeira, né? Da visão dos mundos. De uma forma muito oposta. Mas de uma forma muito fluida, sabe? São coisas opostas, mas que tem paralelos, né? É, exato. E assim, eu fiquei bem encantada com o visual desse filme. E eu sei que parece uma coisa de gente chata, sabe? Mas eu amo justamente os detalhes visuais do filme. Eu amo como é um filme que poderia ser todo feito em tela verde. Sim. E que flui do encanto. E como é tudo basicamente efeito prático. Como inclusive, quando ela sai da Barbie-lândia pra ir pra o mundo real. Todo aquele fundo. E tem um foguete. E tem o mar. Ah, existe um barquinho meio que em 2D, sabe? E os atores estavam ali. Então é muito legal, eu acho, como ela pega esses detalhes pra colocar ali. Os detalhes da Barbie-lândia e dessa transição da Barbie-lândia pro mundo real, assim. Eu gosto muito. E gosto muito desses detalhes que são... Pra quem brincou com Barbie, é muito interessante observar como a geladeira é um... Ela abre a geladeira e tem um plástico ali, sabe? Aquilo é maravilhoso. A caixinha de leite, né? Igualzinha a caixinha de leite que vinha na cozinha da Barbie, sabe? Aquele leite quadradinho, assim. É. Com um negocinho pra cima, assim. Eu tinha. Cara, a hora que eu vi, eu falei... Ah, é o leite da Barbie. E ela tomando sem encostar a boca no covo. Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. E é legal o design de produção. Essas coisas foram pensadas, assim, nos mínimos detalhes. Que não tem água, não tem fogo. Ela não come. Como uma boneca de... Assim, uma boneca mesmo. Assim, esses pequenos detalhes, assim. Seria muito fácil colocar, tipo, a piscina lá ter água. Alguma coisa assim, não. Mas eles fazem a coisa totalmente flat. É a onda, assim, que é parada lá e a pessoa vai bater de cara com a onda. Esses detalhes de design são muito legais. Inclusive, o lanço, né? De beber água. Porque depois ela vai aprender a beber chá, né? Tem a cena que ela vira o copo de água e cai água na cara dela e tal. É interessante observar até a atuação, né? Da Margot. Porque, assim, quem brincou de Barbie e aí teve acesso a esses acessórios, a gente colocava na mãozinha dela, a gente tinha que segurar com o dedo. Porque não encaixava na mão da Barbie, né? Então, segurava com o dedo, a hora que você mexia o braço da boneca pra cima, fazia aquele movimento que ela faz. Então, não encostava mesmo na boneca, sabe? Então, é isso. Por isso que ficava distante. Porque não chega na boca da boneca, né? O ângulo de você mexer não chega. E o quanto que é fantástico, né? Essas brincadeiras. É realmente o filme o tempo todo te mostrando. Gente, isso aqui não é de verdade. Sim. Tá? Ela é uma boneca. Eles são bonecos. Você tá na Barbie-lândia. E aí, como ao mesmo tempo isso... Eu acho que existe uma certa genialidade ali, porque a gente começa o filme sabendo que a gente tá na Barbie-lândia, são todos bonecos na daquilo de verdade. A gente é convidado a sair, porque ela tem essa necessidade, né? De achar respostas. Encontrar a humana que brincava com ela. Quando as humanas vão pra Barbie-lândia, eu acho que o filme tem uma outra camada, porque a gente olha e parece que a gente tá na Barbie-lândia como se as Barbies e os Kins quase fossem de verdade, sabe? Tem algo de infantil, mas me parece que eles estão um pouco mais humanos também, sabe? Não sei se é porque a gente já teve uma acomodação sensorial ali com o universo e as cores, e já se habituou ali com os personagens. Aí começa, acho que, um espetáculo de atuação por parte da Barbie, por exemplo, naquela cena clássica, né? Que ela cai como uma boneca mesmo, né? Sim! Cai sentada, depois cai pra frente, cai pro lado, né? Que é o jeito que a boneca caía mesmo, quando você colocou ela em pé, né? E todos são detalhes muito bem pensados e que trazem um brilhantismo, assim, pra obra absurda. Odô, só uma coisa. Tem um momento dentro da Barbie-lândia que quando a Greta sobe com a câmera e faz uma câmera bem aberta, que você vê os carrinhos andando lá embaixo e tal, dá uma sensação de ser tudo brinquedo, né? Sim! Tudo de plástico, brinquedo, é muito legal isso! É lindo, é lindo! E os detalhes, assim, eu gosto muito... Tem duas falas do filme, assim, que eu acho maravilhoso. Um primeiro, que é a clássica, né? A primeira é logo no começo, quando ela tá andando lá com o carrinho, né? E ela vai apresentando as Barbies, né? Enfim, o dia dela. E ela comenta que tá Barbie grávida. E aí, ela fala, né? A gente não vai falar sobre Barbie grávida porque uma boneca grávida é muito estranho, sabe? E eu... Obrigada! Assim, gente... Mas me tirou um peso do coração, sabe? Porque, assim... A Barbie grávida era uma coisa que me incomodava muito, assim. Me parecia muito estranho, muito bizarro, assim. Eu, assim... Sabe, eu falei, mais alguém no planeta achava isso creepy pra caramba, porque as pessoas ao meu redor adoravam aquilo, sabe? Eu, não, gente. É muito estranho. Tipo, tem um bebê dentro dela, de ponta cabeça. Que coisa estranha, sabe? É muito estranho. E essa questão da Barbie, assim... Eles vão quebrando a quarta parede, meio de vez em quando, saca? Tipo, assim, falando assim... Ela é Barbie grávida, mas... Não, não vamos falar disso, não. Porque, tipo, deixa quieto, sabe? Essas coisas... É... Ou quando a Margot tá lá super depressiva, falando que ela é chata, eles dão um recado, né? Gente, eu sei que não faz sentido, né? Nota da narração. Eu sei que não faz sentido falar que a Margot Robbie é uma pessoa feia. Sim. Mas é como a Barbie. Mas imagina aí. A Barbie tá falando, né? Tipo, a gente sabe, né? Assim, tipo, tem os disclaimers que você... Ok. Eu tava pensando nisso, mas tudo bem. É, maravilhoso. E uma coisa, assim... Eu não sei se vocês perceberam. Assim, tem um momento lá que a Barbie estranha, assim... Tipo, a América Ferreira fala, assim... Eu tive uma Barbie igual a você. Aí, a Barbie estranha. Eu sei. Tipo, como se ela fosse da América Ferreira, sabe? Como se ela não tivesse sido... Como se todas aquelas bonecas e todas aquelas bonecas lá daquela Barbie-lândia fossem os que ela doou, fossem os dela, sabe? Como se aquele mundo fosse em função da América Ferreira. Que aquela Barbie-lândia é a dela. Interessante. Luna, você sabe que você tava falando que lá não tem água, não tem fogo e tal. Na hora, me veio na cabeça. E eles também não têm genitais. E eles também não têm genitais. Então, aí, assim... Eu vou extrapolar uma coisa aqui, meio puxando pro lado queer. Assim, já que eles não têm genitais, então, assim... É uma autodeterminação quem é quem e quem é Barbie. Então, assim... Aquela coisa, assim... Se a Barbie diz que ela é uma mulher, todo mundo aceita e pronto. Ou seja, esse é o medo dos conservadores. Olha isso. Vocês não tinham percebido isso. Porque já que eles não têm genitais, o exterior é o que vale. Então, assim... Eles podem ser o que quiserem. Eles podem ser homem, podem ser mulher, podem ser queer. Tanto faz. Não, e você sabe que eu acho maravilhoso nessa cena, quando ela fala pros operários lá... Daquela obra que ela fala assim... Nós não temos genitais e tal. E aí, o Ken fica pra trás e fala... Eu tenho. Que é aquela coisa muito do universo masculino, que é essa empoderação do órgão genital masculino que precisa ser quase um troféu. Então, tipo, pra ele falar que ele não tem uma coisa, é ofensivo também. Então, e tem mais uma coisa aqui, Rafa. Porque o Ken... Não era muito fácil, né? De achar um Ken. Vocês tiveram acesso já a um Ken? Olha, eu não lembro se alguma amiga minha teve algum Ken. Eu sei que eu não tive. Até porque, gente, pelo amor de Deus, Barbie sempre foi caro. Sim. Sim, perfeito. Mas, né? Eu tive um Ken. E aí, o que que rola? Quando a gente tirava a roupinha da Barbie, a própria boneca, ela era completamente lisa. Uhum. Na parte genitália. O Ken, ele tinha um risquinho pra marcar a genitália dele. Ah! Eu sabia disso, né? E aí, eu fico pensando também se, claro, tem essa coisa, né, do machismo, mas olha a loucura, né? Pra você pôr num boneco, você tem que marcar que o boneco, sabe? Tem genitália. Ai, gente, pelo amor de Deus. Porque aí vem a frase maravilhosa, né? O que que a gente vai fazer na sua casa à noite? Eu não sei. Sabe? Tipo, é isso, né? É criança brincar. Sabe? Sabe uma coisa que eu acho incrível? Como o ego do Ken vai crescendo quando ele vai descobrindo o mundo dos humanos? Vai inflando, assim, ele vai ficando cada vez mais empoderado. Meu Deus, os homens dominam, não sei o quê. Assim, tipo, o ego masculino vai se inflando ali de uma forma que, tipo, eu tenho que saber mais sobre isso. Eu tenho que levar essa novidade para o mundo da Barbie. Sim. Isso é sensacional. Ainda que esse Ken é dedicado, né, amiga? Porque ele foi estudar a teoria do patriarcado, né? A dor é na sociedade mesmo, que é só repeteco, né? Entendeu? Os caras só são escrotos porque são caras mesmo, né? Então, pelo menos o cara ele se esforça. Ai, amiga, eu só lembro daqueles dois. Isso vai matar o homem. Nossa, o povo realmente gosta de passar vergonha, sabe? Vocês sabem que nesse momento do filme, assim, quando tem essa questão do Ken se empoderando, né, com o movimento, ele vai entendendo. Nossa, aqui os homens têm voz e tal, pá, pá, pá. E aí, depois, até para o final do... Assim, quando a Barbie volta para a Barbie Land, encontra o Ken, ele fica falando, pô, você não me valorizou e tal, daí ela começa a chorar e aí ele fala, é, agora você tá vendo como é que é ser largado, assim, e tal. Nesse momento, me trouxe à mente, eu não sei se vocês lembram desse filme, tem um filme da Netflix que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. Nossa, maravilhoso, maravilhoso esse filme. Ah, eu sei qual é. Então, o que ele faz é essa brincadeira de colocar o homem e a mulher em papéis opostos, né? Então, o mundo tem uma coisa de matriarcado, que é uma realidade, e aí o homem que é transportado para lá, ele chega e aí ele fica super incomodado, porque ele vai, ele entra no trabalho, das mulheres ficam olhando para ele, e aí ficam assediando ele, não sei o que e tal. Nesse momento em que a Barbie olha e o Ken mostra para ela, é, isso aí e tal, eu senti essa ironia, sabe, que a Greta quis passar, assim, o Noah, né, de pegar e falar assim, a gente vai inverter os papéis para incomodar um pouco o público, porque a partir do momento que você vai olhando e vai falando, pô, mas o Ken tá distorcendo, pô, o Ken tá ficando admirado por esse mundo, nesse mundo em que a Barbie não é confortável nesse mundo, desde o começo, quando ela, assim, os primeiros segundos que ela tá no mundo real, ela já se incomoda, ela fala que ela se sente olhada e tal, e o Ken fala, eu também, mas eu me sinto com um olhar de admiração e tal, então vai tendo ali uma inversão de valores, de ponto de vista e tal, que eu acho interessante esse exercício, sabe, como ele vai sendo proposto e como ele vai sendo colocado ali e tal, justamente porque, pro público, é importante da gente ir vendo justamente isso, sabe, a gente já tá inserido dentro de um sistema capitalista, dentro do patriarcado e tal, então a gente já tá dentro disso, a partir do momento que há uma distorção desse discurso, você tem uma ampliação da visão do que tá acontecendo, entendeu? Eu tive mais uma interpretação do como, em nenhum momento é parecido, por exemplo, como esse filme que troca, né, os gêneros e não é assim, né? Na verdade, a Barbie, ela não ignora o Ken, ela não é violenta com o Ken, né? Não é isso. O problema do Ken é que ele é um cara que quer ser amado pela Barbie estereotipada, que é, né, a parceira dele nesse universo, e ela não tem interesse nele, ela não gosta dele. Então ele é um carinha que ele quer ser amado e ele é super inocente, assim como ela é inocente, mas ela é mais desenvolta e tal, porque o mundo é dela, né? Ela não faz por mal, sabe? Que eu acho que é essa a diferença. Ela não faz como um privilégio. Eu acho que é mais um convite, assim, porque, gente, eu vou falar uma besteira agora, não me odeiem, tá? Mas, assim, eu fui assistindo o filme e eu fiquei pensando, meu irmão, é Toy Story, sabe? O tempo inteiro. Porque, assim, de quando eu assisti Toy Story, eu ficava muito numa noite quando eu já era criança, que, né, como é que eu deveria tratar os meus brinquedos caso eles tivessem sentimentos. E aí eu fico pensando, como a Barbie, ela é uma protagonista da sua própria história e as pessoas, na verdade, brincam The Barbie e o Ken, ele é o marido da Barbie, sabe? Tem até aquela piada, quem é o Ken? Quem? O Ken? Quem? O Ken, sabe? Então, assim, ele precisa dela para viver, né? Ele não tem um papel próprio ali, sabe? Ele depende dela para viver. Tanto que, disse, né, a Carissa, por exemplo, olha, eu tive Barbie, mas eu não tive Ken. Então, assim, as pessoas tinham Barbies. Uma outra pessoa tinha Ken ou conhecia alguém que tinha um Ken e esse Ken brincava com a Barbie. Mas se você tivesse que escolher entre brincar com a Barbie ou Ken, muito provavelmente você escolheria brincar com a Barbie, mesmo porque o Ken, ele é só mais um boneco humano, assim como tinha um trilhão de bonecos humanos na história da humanidade, que inclusive eram super-heróis, né? Não eram namorados da Barbie, não ocupavam só esse espaço, sabe? Então, eu acho que quando ele também fala isso para ela, olha, agora você entende como é ficar jogado, eu acho que é meio que você aí, sabe, que brincava com a gente, tá vendo o que poderia acontecer se os seus bonecos tivessem um pouco mais de consciência do mundo de como vocês se tornaram, né? Por que que você não brincava com o seu Ken, sabe? Pelo menos assim, para mim foi muito isso, eu desculpa Ken, desculpa Ken, desculpa Ken. Então, Dô, mas assim, ó, a Ruth, né, que foi quem criou a Barbie, ela fala, ela tem uma passagem dela na criação da boneca, que quando a Mattel chegou para ela e falou assim, ah, a gente tem que fazer um marido para a Barbie, a Ruth não queria, porque quando ela pensou em criar a Barbie, a ideia dela era justamente, ela criou assim, ah, eu queria criar um companheiro, um amigo para a Barbie, entendeu? Porque a ideia da Ruth era fazer justamente assim, ah, eu quero uma boneca, e essa boneca ela pode ser enfermeira, ela pode ser médica, ela pode ser outras coisas, né? Eu não quero uma boneca bebê, que as crianças vão aprender a cuidar e tal. A maternar, né? É, a maternar, exatamente. Então, assim, isso já estava meio sendo colocado, eu acho que eles trazem isso para o filme, porque a essência é mais ou menos essa, assim, tipo, eles não querem ficar dentro desse relacionamento, não tem porquê ter esse relacionamento, e o Ken, ele fica tipo, meio em cima, meio insistindo nisso e tal. E quando você trouxe essa, uma ótima analogia com Toy Story, eu acho que aqui a gente tem uma camada a mais, que é a reflexão do próprio propósito dessa boneca que realmente existe, entendeu? Enquanto em Toy Story a gente questiona um pouco, tipo, os brinquedos em si, aqui o filme se propõe justamente a falar sobre esse padrão ideal do que é a mulher, ele vai questionar tudo isso, né? Porque a Barbie sofreu muito com isso também ao longo da sua história de, ah, ela tem um, uma coisa tipo de, de, o ideal do corpo feminino, que não é impossível de chegar aquilo, tipo, esse padrão de beleza e tal. Então, assim, ela tem outras coisas que daí o filme acaba questionando, inclusive, o próprio mercado onde a Barbie foi inserida. E isso daqui que eu acho interessante também, entendeu? É, e o que também faz fazer sentido que existem algumas Barbies ali que parece que tem os seus kens e eles namoram e são felizes. É. E agora com a informação, com essa informação que você trouxe, eu fico pensando, talvez realmente, né, esse casal principal seja esse primeiro que ela foi feita com um propósito e ele foi feito com outro, então eles estão indo numa coisa onde o mundo quer obrigar eles a ficar junto. Porque, assim, ele não tá errado de querer ser amado por ela, ele foi criado pra isso. Essa é a função dele. É. E a função dela é conquistar o mundo, que é o que ela faz no final da história, né? É bem interessante com a lógica da sociedade, né? E eu acho que tá ali também por isso. Sim. Mulheres são educadas pra pensarem em casar, ter filho e toda essa lógica. O filme fala muito de patriarcado, muitas vezes. Fala tantas vezes que é até... Não que é cansativo no sentido de, nossa, que horrível, mas claramente é demarcado. No filme, né? A palavra pra patriarcado. Mas, assim, se a gente for parar pra pensar, seria uma inversão. A Barbie Land é uma inversão do mundo real, né? E aí, logo de cara, a gente vê aquela narração da Helen Mirren e tem uma piadinha, né? Dizendo assim, ah, e a Barbie foi criada pra isso, pra ser médica, pra ser isso, pra ser aquilo. E a Barbie resolveu todos os problemas com relação ao feminismo. E eu vai ter, por exemplo, uma cruzada. Já comecei rindo o filme, porque, nossa, imagina, né? E essa lógica, elas acham que foi as bonecas, no caso. Que foi a questão no mundo. Então, eu acho que o filme traz muito essa coisa de que o mundo real é patriarcal. E que as mulheres, no mundo real, elas têm ainda muito isso, né? Por mais que exista, existe um feminismo e tal. Mas a grande maioria das mulheres ainda vive muito em função de um parceiro masculino. É a mulher que se sobrecarrega pra fazer tudo. O homem pode ter o mundo, mas a mulher, não. Dentro da nossa sociedade, a realidade é essa, assim, é que as mulheres têm muito mais dificuldade pra viver. E eu acho que o filme mostra também como a masculinidade, ela é prejudicial pro homem também. Eu amo as Polar Blades. Onde estamos indo? A Barbie Land. O que? Mamãe, você realmente vai deixar a Barbie levar você e a sua filha de jovem a uma terra imaginária? Sim, e você quer saber por quê? Porque eu nunca consigo fazer nada. Eu nem fui naquela cruz que eu vim na sua escola, porque eu não tive enough dias de vacação e o seu pai é alérgico ao sonho. Oh, o que é isso? Eu acho que entra um pouco nisso que a Ká tava falando, que é de que a gente, como a gente tá inserido dentro desse patriarcado e que ele não é saudável nem pros homens, muito menos pras mulheres. E as mulheres, elas acabam fazendo parte disso também, né? Acabam entrando dentro desse sistema. É uma coisa meio que fica, ele fica inerte, assim, fica dentro do nosso sistema. É uma coisa tão arragada, tão, né? Tão intrínseca dentro do nosso sistema que é difícil das pessoas questionarem e pensarem pra além disso, assim. Então, essa ideia de que a mulher precisa ser sustentada, que, né, enfim, ela precisa ter um bom casamento, que ela só vai progredir se ela conseguir um marido x, y e tal. Isso é uma coisa que, tipo, tá ali, tá interiorizada aqui. Principalmente no Brasil, né? Agora com esses movimentos de Red Pill e não sei o quê, a gente tem visto um movimento conservador e tal, da galera tentando reaviver um pouco disso com aquela, com aquele imaginário, com aquela ideia de que no passado que as coisas eram boas e tal, papapá. Então, eu gosto de como o filme, mesmo sendo um filme blockbuster de indústria, um filme que é satírico, é uma sátira, sabe? Mas ele traz esses detalhes e que se você não for uma pessoa ultraconservadora e, enfim, não quero xingar ninguém, você vai poder parar e pensar, sabe? E talvez até pensar no quanto essa masculinidade, no quanto o patriarcado, ele é ruim pra todo mundo. Inclusive, o Ken no final, ele fala isso, ah, eu não aguento mais, assim, tipo, ele mesmo não tá preparado pro patriarcado. Ele entra naquele, assim, já mais no finalzinho, quando ele tá conversando ali com a Barbie, é tipo, ele já mostra que ele não tá preparado praquilo. Ele não aguenta mais, na verdade, aquela pressão, viver dentro do patriarcado. Porque ele não foi feito praquilo também. Você não achou, Luna, que ali é uma, é uma ironia, assim? Porque ele, ele fica chorando e fazendo, tipo, ah, mas, Ken, tá tudo bem? Ele nem gostava do patriarcado. Quando eu soube que os cavalos não faziam parte, eu já tava desinteressado. Ele chora e tal, sabe? É tipo, não é que ele ficou decepcionado com o patriarcado. Ele estava completamente apaixonado por essa ideia do poder dele ali. Aquilo foi tirado dele. E aí ele, ele tá tentando demonstrar uma certa superioridade. Afinal de contas, ele é um homem. Ele não pode chorar, ele não pode mostrar suas emoções. Ele tem que sempre mostrar que ele é forte e tudo mais. E ela vai desmanchando ele ali. Ela vai apertando ali ele nos pontos que ele vai, ele vai falando, ah, não, eu não gostava tanto mesmo e tal. E, na real, ele tá falando justamente o oposto, entendeu? Pelo menos foi essa interpretação que eu tive na hora ali. Eu não sei, assim, porque, assim, eu vi, assim, que ele... Sabe aquela coisa do cachorro que corre atrás do carro? E quando ele consegue alcançar, ele não sabe o que que faz? Sim, tem um pouco disso, é verdade. Tem um pouco disso, porque, assim, ele também não sabe o que que faz, assim. Pode estar um pouco dessa ironia, mas, assim, ele também, assim, não tá preparado praquilo. Ele não foi feito praquilo, assim. Ele pode, assim, ter... Realmente, você pode estar certo nessa questão. Mas, assim, também, ele não entendeu a coisa muito como funciona. E também, tanto que ele foi destronado rapidinho, sabe? Porque ele não tava preparado pra aquele poder. Ele gostava, mas ele não tava preparado. E tem uma outra cena desse filme. A gente tava falando aqui sobre essas críticas, né? Que a Greta faz e tal. Tem uma outra cena dentro desse filme que, inclusive, virou a cena favorita da Margot Robbie. Que é aquela cena, quando ela encontra a Ruth, né? Quando ela tá fugindo ali dentro da Mattel e tal. Ela encontra a Ruth e aí a Ruth oferece um chá pra ela. E quando a Ruth vai entregar o chá pra ela, as duas encostam a mão, assim. Quase encostam, né? O pontinho do dedo ali e tal. E aquilo é uma referência direta à criação de Adão, né? De Michelangelo. E aquilo é muito simbólico. Porque a gente tá falando de Adão. Ali a gente tá vendo mais uma grande ironia, né? De que ali tá sendo criado algo totalmente diferente do que foi pintado lá na Capela Sistina e tal, né? Que tá no Vaticano. Que tem toda aquela questão de que Eva saiu da costela de Adão e tal, papapá. E aqui a gente tem uma brincadeira, uma piada, né? Que a Greta faz justamente disso, assim. E a Margot ama essa cena por isso, por todas essas ironias, assim. Então eu acho que tem uma brincadeira. Eu tive muito essa sensação no filme, não sei se vocês tiveram, mas que tem momentos ali que... Às vezes me dava a sensação de que era uma piada. A Greta queria tirar um sarro dessa situação. Mas tinha outros momentos, assim, que me dava um parafuso na cabeça. Porque ao mesmo tempo que você tá sentado vendo o filme, rindo, chorando, com tudo que tá aparecendo ali, continua sendo a Margot Robbie. E aí tem um quê irônico do tipo... Meu, a Margot Robbie é o símbolo da atriz, da mulher perfeita. Que ela é linda, que ela é isso, que ela é aquilo. E o filme tá falando justamente dessa objetificação feminina, sabe? Então, tipo, tem um ar, um aspecto irônico ao redor do filme que eu fiquei encantado, assim. Eu saí do filme, assim, eu tava com a minha esposa e ela falou... Fala, fala o que você achou. Eu falei, eu não consigo falar agora. Eu preciso de um tempo pra eu decantar um pouco. Porque eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei impactado com isso. Com essa quantidade de ironia, com essa sátira que ela faz, sabe? Você sentiu isso, Ká? Eu senti um pouco isso. Inclusive, assim, foi muito curioso você falando que quando saiu do cinema, levou um tempo, né? Pra poder falar da sua experiência com a sua esposa e tal. Foi muito engraçado porque eu assisti o filme com mais duas pessoas, né? E eu saí e falei. Eu tinha uma expectativa muito grande. E aí eu saí sabendo que eu tinha me interessado pelo filme. Mas eu não sabia dizer ainda, sabe? Eu pensava em alguns momentos e eu gostei muito, por exemplo. Você falou da cena da Ruth, né? Com a Margot lá, que é diretamente a obra de arte lá, né? E quando eu saí, eu pensei muito na cena que tem uma senhora. E que ela tá ali, sentada. A Barbie olha pra senhora e diz assim, que a senhora é linda. E ela diz, eu sei. Nossa! E eu achei essa cena tão bonita. E eu lembro que quando a gente saiu do cinema, eu pensava tanto nessa cena, no discurso da América Ferreira. Mas eu tava tão cheia de... O filme tem tanta informação. É. E tanta coisa que eu não tinha ainda processado, sabe? É. E aí, depois de, sei lá, escrever o roteiro pro vídeo do meu canal, e ter que parar e pensar no filme, conversar muito com quem tava comigo. Aí, eu fui entendendo mais como o filme tinha me pegado e o que é que tinha sido aquilo. Porque eu terminei de ver o filme e eu me senti assim, nossa, isso realmente foi um filme da Barbie? Porque, apesar de ser um filme muito engraçado, ter muita piada, adorei a piada com todas as piadas que fizeram com os homens ali. Já quando a Barbie volta, né, pra Barbie-lândia. E aí, você tem todo aquele momento deles cantando, meu Deus, a música do Matchbox 20. E ela tendo... Mulheres que se relacionam com homens e foram adolescentes se relacionando com homens, pelo menos millennials, eu acho que passaram por situação parecida. Já passaram pelo Men's Plane do Poderoso Chefão, sabe? Eu me identifiquei muito com várias situações e eu dei muita risada. Mas assim, apesar de ser um filme engraçado, realmente eu acho que é um filme que tem algo que é muito comum à Greta, né? Sim. Essa coisa que te pega, que também vai para o sentimento. E eu acho que, assim, é muito importante também. Cinema é uma reunião de artes, é uma reunião de coisas. Cinema é imagem e eu acho que o filme trabalha muito bem a imagem. Mas essa ideia, por exemplo, de que a crítica, ela é impessoal, imparcial, isso não existe, sabe? A gente vê um filme e ele passa pelo que a gente vive, pelo que a gente sente. Então não dá para dizer que, ai, nossa, vi o filme tecnicamente maravilhoso, mas o roteiro não é tão legal assim. Nossa, porque a fotografia é boa, mas falha no roteiro desse... Gente, não é uma receita de bolo com medida. A gente, a maneira como a gente recebe o filme também tem muito a ver com a gente, com os nossos sentimentos e com as nossas vivências, percepções, conhecimentos também. Eu acho que uma coisa muito interessante em Barbie é que, independente, sabe? Eu acho que muita gente tinha expectativas específicas. Muita gente achava que o filme ia ser uma coisa e foi outra. E aí, isso foi um pouco decepcionante. Outras pessoas ficaram empolgadas pelo filme ser exatamente... Por ser diferente do que elas imaginavam. Tem várias coisas aí, né? Vai ser diferente para cada pessoa. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? É como esse filme pegou tanta gente no emocional. Total, é. O quanto ele vai para lugares, assim, que são muito profundos. Para mim, como mulher, tem vivências muito específicas que estão ali. E é isso, assim, um filme de boneca, sabe? Sem perder essa coisa que, para mim, é muito importante. Porque, por mais que eu seja uma pessoa que adora preto, Eu gosto muito de coisas que são consideradas socialmente muito sérias, Mas, ao mesmo tempo, coisas que são consideradas muito bobas, sabe? E eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu amo maquiagem. Eu amo roupas que parecem hiperfemininas. E não vejo problema nenhum nisso, sabe? Mas a sociedade tem uma lógica de que, para eu entrar em determinados ambientes E eu passar uma imagem de uma pessoa séria, Eu preciso me camuflar de uma outra coisa que eu não sou. E não é porque eu uso minhas unhas enormes e, sabe? Meus delineadores. Eu gosto de maquiagem. Eu gosto de vermelho. Eu gosto de rosa. E isso não é demérito. A gente tem uma lógica, assim, de que, tipo, Coisas hiperfemininas são consideradas bobas, fúteis. E, assim, eu gosto muito de como esse filme traz essa lógica. Não precisa ser considerado fútil. Porque a ideia de futilidade, curiosamente, é sempre associada ao feminino. E, óbvio, a gente poderia entrar aqui em toda uma discussão de gênero, né? Do que é feminino e do que é masculino. Querendo ou não, a sociedade tem uma visão, né? Do que é feminino e do que é masculino. Que, óbvio, eu espero, inclusive, que seja mais desconstruída com o passar dos anos. E vejo que existem desconstruções. Mas é aquela brincadeira que eu fiz, né? Boneco pra menino é action figure. Pra menino é boneco mesmo. O que é ser boneco, sabe? Ninguém é um action figure. Ele é um boneco. E feito pra meninas. Então, eu acho que tem algo muito interessante que me pega muito nessa coisa de Barbie. Que é isso, assim. Eu não vejo sentido em como a sociedade faz questão de colocar tudo que é feminino como fútil. Como bobo. Como demérito. Porque não é, não deveria ser. Todo mundo, inclusive, tem o direito, sabe? De gostar. Todo mundo precisa de hobby. Mas é incrível como os hobbies que são associados a mulheres são considerados fúteis. Os filmes que são feitos pra um público feminino, eles são considerados fúteis. Enquanto os que são pra público masculino, eles são considerados mais sérios e importantes. E eu acho isso uma grande balela, uma grande baboseira. E eu acho que Barbie tem sido interessante pra gente discutir isso mesmo, sabe? Assim, não é porque é feito pra mulheres que não é bom. Mas eu gosto muito de como o Barbie, ele traz essa coisa emocional. Ele mexeu muito comigo. E, enfim, eu acho que é um filme que cresce. Pelo menos pra mim foi. Quanto mais a gente pensa nele. E é um filme que acredito que cresce na revisão, sabe? Porque tem detalhes ali que eu acho que no excesso de informação que o filme traz, talvez passem despercebidos, né? Uma coisa assim que você falou aí, assim. Tem filmes que quanto mais a gente pensa neles, menos a gente gosta. Às vezes a gente sai do cinema. Pô, gostei muito do filme, não sei o quê. Aí você vai pensando no filme e você vai gostando menos. O filme da Barbie, ele sai e você vai gostando mais, sabe? E completando muito, um pouco na direção de que você falou, assim, de tudo que é feminino é desvalorizado. Pessoas trans, por exemplo, boa parte da transfobia está ligada ao fato, assim, dela abandonar o sagrado direito de ser, entre aspas, homem, que está lá em cima no topo pra você se equiparar às mulheres. Boa parte da transfobia está nisso, assim. Como assim aquela pessoa deixou tudo isso pra se tornar uma mulher? Pra se assumir mulher? E assim, o machismo patriarcado está nesse momento. Quando, assim, tudo que é feminino, tudo que não está ligado ao poder, ganha notoriedade. Porque é igual a gente estava falando, assim, lá no começo, assim. O que incomoda muitas pessoas, assim, é que parece que a mulher não tem o direito de ser feliz, não tem o direito de ir no cinema, não tem o direito de se ver representada. Enquanto, assim, a gente teve, sei lá, centenas de filmes que tratam as mulheres exatamente como os homens são tratados nesse filme. Mas é normal. Mas quando a gente tem um mínimo, o básico, um respiro, aí não, aí vai matar homens, aí vai acabar com a sociedade, vai acabar com o mundo, é o apocalipse. Isso acaba sendo revoltante. É, inclusive, Luna, não sei se você viu, mas isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando também depois, que eu falei, caraca, como as pessoas estão desconectadas da própria realidade, assim, porque eu vi algumas pessoas críticos, uma galera que tem canal no YouTube de coisa nerd, não sei o quê. E aí a pessoa vai falar sobre o filme, e você gostar ou não gostar do filme é do jogo, assim. Pô, não gostei, não me diverti, o filme não se conectou comigo, eu não gostei da atuação da Margot Robbie, sei lá. Tem, assim, tem muita música, não gosto de música, beleza. Gostar ou não gostar do filme faz parte. Agora, uma das coisas que mais me pegou quando eu fui estudar pra esse filme e tal, foi algumas pessoas que são construtores de opinião, né, as pessoas que colocam vídeo no YouTube, fazem podcast, não sei o quê, com um argumento que eles vêm com um verniz meio técnico, dizendo assim, ah, eu acho que o filme errou na sua estratégia, porque ele bate muito no homem, e quando você tem um público que é masculino, você está ofendendo aquele público masculino. Foda-se, diz Greta. Exato, foda-se. Porque, assim, a pessoa vim com esse verniz técnico de, ah, estratégia de divulgação do filme, ah, porque o roteiro errou estrategicamente em bater nos homens e não sei o quê e tal, é de uma canalice tão grande, porque a gente não ouve esse tipo de crítica, se a gente vai pro cinema ver um filme de guerra, ou um filme de hominho, de bonequinho e tal, que não, às vezes, nem aparece a mulher. Ou a mulher aparece ali só pra ser o suporte do homem, só pra dar, sabe, a força moral pro homem ali e tal. Quer dizer, hoje em dia, dentro desse sistema patriarcal que a gente vive, essa função da mulher dentro dos filmes que a gente já consome, tem uma coisa de ficar reforçando essa coisa da mulher frágil, da que a mulher não tem o valor e tal, tudo mais. E a gente não ouve essas pessoas reclamando disso. Você não ouve a pessoa falar, pô, fui ver um filme de guerra, não tem uma personagem feminina. Eles erraram estrategicamente nesse filme, no roteiro desse filme, porque não colocaram uma mulher ali. Eles não falam isso. Agora que nesse filme, eles vêm com esse discurso, estão engolindo essas palavras, porque o filme tá sendo um sucesso de bilheteria. E, cara, eu espero sinceramente que esse filme alcance ainda mais um público maior, porque é de uma canalice. É uma coisa tão ridícula esse tipo de argumentação pra classificar o filme, se ele é bom ou ruim, que, sabe, é muito baixo esse tipo de argumentação, entendeu? Você quer ver um exemplo? Uma vez eu tava ouvindo um podcast, Aí era sobre X-Men Fênix Negra, que é um filme péssimo. Assim, a gente... Em vários sentidos, é um filme muito ruim. Mas a crítica da pessoa foi a piada que se faz no início, quando a Jean Grey salva mais uma vez o dia, e ela faz. Em vez de X-Men, devia ser X-Girl, porque sempre a gente que salva o mundo. E, assim, foi, assim, um absurdo, assim, o comentário. Como assim? Essa lacração, mimimi, pipipi, pó, 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 sabe? Esse tipo de coisa cansa, você não pode fazer uma piadinha, assim, que aí vira lacração, vira isso, aquilo. Essas coisas, assim, incomodam de um tanto, assim, que, tipo... Eu nunca mais ouvi esse podcast, depois desse dia, desse episódio. Pra você ter uma ideia. As pessoas não aguentam uma simples piadinha, não aguentam um comentário, que, como se estivesse ofendendo até a quinta geração da pessoa. Olá! Humanos, estamos bem. E a Ellen? Vem para a minha casa estranha. Oi! Eu sou a Barbie estranha, eu estou em uma espécie, eu tenho um cabelo funk e eu chego como um baseman. Oh, meu Deus! Eu tinha uma Barbie estranha. Sim, você fez. Você faz eles estranhos por jogar muito difícil. É legal. Muito curioso, eu estava tendo essa discussão com um amigo meu, nesse final de semana, por causa de Barbie, é que é tipo, se você é homem, você já nasce automaticamente sendo colocado ali no centro, né? Tudo é sobre você. As propagandas são pelo seu olhar, os filmes focam em você, as namoradas não têm nome nos filmes. Elas são apenas o quê? Normalmente. Sim, exato, exato. E aí, você, por exemplo, você é uma mulher, você não se vê. Você nunca está ali sendo o centro. Todas nós podemos dizer aqui que como é difícil, assim, a gente tem representações muito questionáveis dentro do audiovisual. E o homem, ele tem um monte de representação o tempo inteiro. Mulheres estão sempre acostumadas a se identificarem com outros grupos, sabe? A gente pode. E, óbvio, eu sei que o Rafa, ele é um cara que ele consegue ver os filmes e ele se identifica. Ele vê filmes que têm protagonismo de mulheres. Mas muitos homens não querem ter esse trabalho. Então, se o filme faz uma crítica, por menor que seja, o cara já acha que vai ser homem. O cara teve a audácia de dizer, assim, que, nossa, mas homens vão morrer por causa disso. Gente, morrem mulheres todos os dias simplesmente por serem mulheres, sabe? E, assim, não vou nem citar as questões transfóbicas com relação a esse filme e o quanto as pessoas estão sendo transfóbicas, porque é isso. Acho que Luna pode falar isso muito melhor do que eu, né? Mas, assim, é absurdo como as pessoas são simplesmente horríveis, né? E como elas se ofendem porque qualquer coisa que elas não sejam o centro. Uma coisa, assim, que você, a Carissa, falou aí e eu sempre comento. Normalmente, homens cis, héteros, brancos, ricos, eles sempre falam representatividade não importa, isso é mimimi, pipipi, popopó. Mas, quando eles não se veem, eles ficam tão agoniados. Ai, gente, assim, eu tô me segurando aqui porque vocês estão numa coisa super profunda, eu só tô aqui pensando, assim, eu tô com dó, sabe? Desses caras que estão achando que o filme Barbie é um ataque à vida deles. Porque, assim, deve ser muito difícil você ter medo de um filme PG-13, cor-de-rosa, sobre bonecos. Sim. Eu sei que a gente tem que ficar sempre falando óbvio, sabe? Ai, né? Questão de gênero, violência. Mas, na boa, eu me importo tanto com a opinião deles que nem o vídeo do cara falando que vai matar homem e eu me dei ao desprazer de ver, sabe? Porque eu tenho mais o que fazer. Foda-se ele. Foda-se todo mundo que concorda com ele. Sabe? Foda-se quem tá divulgando esse cara, sabe? Assim, a gente tem o mundo real e o mundo da Barbie pra salvar, a gente tá dando ainda trela pra essa galera? Sabe? A gente vai ficar baixando pra eles até quando? Sabe? É porque, assim, eles fazem esse trabalho já tem um tempão. E eles nunca tiveram... Eles estão roubando o protagonismo, amiga. Não é sobre eles, eles estão fazendo isso sobre eles. É. Eles nunca tiveram, assim, protagonismo em nada. Eles, assim, nunca conseguiram alcançar nada. Mas agora eles conseguiram. Só que eles conseguiram da pior maneira possível passando vergonha no débito, crédito e no pix. Então, mas aí que tá. Não é da pior maneira possível pra eles, porque isso é o que eles acreditam e tem muita gente que é como eles acham que esse filme é um problema. Porque tem representatividade, porque tem uma Barbie trans, porque vai matar os homens, entendeu? E os caras não vão ter mais lá a Dojo Monjo causa a House do Ken, sabe? E aí essa galera tá se juntando, sabe? Eles estão tendo sucesso. Porque gente que tá falando coisa que não faz mais sentido, a gente deve tirar um coco da cara deles e, tipo, deixar no ostracismo, sabe? Principalmente quem tá falando de internet, gente. Mas eles estão surtando, sabe? E eles estão surtando real. Isso que é engraçado. É igual você falou, não tem a casinha lá deles, eles ficam surtadíssimos. Ah, pau no cu dos caras, foda-se. Eles estão todos surtados e eu acho que eles falam dentro da bolha deles, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles deram uma audiência pro filme. Eles estão sendo tão julgadores. Fã-hater, né? Como diz a internet, né? Fã ou hater? É verdade. Exato. É isso. Forne e pra Mattel, isso não vai fazer a menor diferença. O que pra mim faz diferença é que, assim, nós que somos grupos socialmente minoritários, aí a gente pode acabar... Mas, assim, essas pessoas já odeiam a gente todos os dias. Então, assim, ai, sabe? Tipo, é isso. Eles já odeiam naturalmente. Eles não vão... Não foi o filme que fez eles odiarem a gente. Eles já odeiam. Tipo, assim, transfobia é uma terça-feira livre na minha vida, meu amor. Pois é. É isso. Desculpa, mas, assim, tipo, o que eu... Eu costumo falar, assim, o que eu apanho, o que eu levo de hater, em uma semana, esse povo não aguentaria, sei lá, uma hora. Não, o homem hétero é o sexo frágil, gente. Não é frágil, é patético. Rafael, assim, eu te admiro pra caramba, você é um puta amigo, eu te amo, mas, assim, ser hétero é foda, hein, amigo? É foda. Que desgraça, né? Que merda, né? Desculpa por você ser cota hoje, Rafa, você não cumpriu. Sabe, mas, realmente, o homem hétero, cisgênero e branco, ele faz muito esforço pra ser odiado. Eu sei. É, é. Tem uma competência ali, né? A gente tem que reconhecer que tem ali um trabalho envolvido, né? Mas, assim, a gente tá falando de tudo isso, e aí eu queria saber a opinião de vocês a respeito do final mesmo do filme, porque uma coisa que me incomodou um pouco foi a forma como foi resolvido esse problema do Candyland, sabe? Dentro do próprio filme, né? Que foi essa estratégia que as Barbies utilizaram pra manipular os caras, né? Brincando ali, entendo que é porque eles são taxados, né? De inocentes e burros e tudo mais, mas, no meu entendimento, o que elas fazem é manipular eles, né? Por essa via dos ciúmes, que é um problema bem sério, né? Quando uma mulher se envolve com um homem e aí eu fico pensando assim, eu não sei se eu gostei, sabe? Me incomodou, assim, eu olhei e falei, nossa, tava quase no ponto, assim, sabe? Que eu gostava ali, eu olhei e falei, hum... Odô, mas você sabe que a sensação que eu tive é que elas foram super inteligentes porque não diz respeito a elas isso, diz respeito a eles, tipo, elas foram no linguajar deles, entendeu? Eles não sabem entender de outra forma, eles não conseguem entender de outra forma, então, por mais que elas falem, que elas expliquem, que elas tentem de alguma forma, sabe? Falar, cara, isso daí não tá funcionando, não tá legal, veja como você tá reprimindo muito a gente, como isso não tá... Ele não entende, ele não entende, ele tá tão sedento por poder, ele quer o poder, ele quer estar no centro das atenções, ele quer ter a última palavra, ele quer dar as cartas, ele quer ser o cara que vai ficar com a menina, ele quer ser o sedutor, o galã e tal, ele não entende, ele simplesmente não entende, ele fica completamente cego pra aquilo. E aí, ali, a sensação foi isso, então, já que a única coisa que eles entendem é essa outra linguagem, né, porque eles nos veem como esse objeto de conquista, né, então eles olham pra gente, a gente virou um troféu pra eles, então vamos fazer com que eles briguem entre eles através desse troféu, e a gente vai falar muito mais dessa visão curta e pouco apurada que eles têm do que a nossa, porque elas sim, elas fazem um trabalho estratégico, elas pensam, elas planejam ali o que elas vão fazer, então essa, essa pelo menos foi a minha sensação, sabe, eu entendo isso que você tá falando, acho que poderia, de repente, ter outro tipo de solução, mas eu acho que ali tava falando muito mais dessa, dessa pequenez, desse homem, desse quem, no caso. Meio que usar as suas estratégias, falar a sua língua, né, eu vou usar as estratégias que você entende pra conseguir aquilo que eu quero, é, mas não gosto ainda, Rafa, entendido é uma suavizada, mas ainda não gosto. Mas eu também concordo com o Rafa, eu acho que é uma sátira ao patriarcado mesmo, justamente, eu acho que é uma piada, como existe uma forma nociva de lidar, deles lidarem com eles mesmos, sabe, então eu acho que é isso, pra mim foi pra um lugar de sátira, pessoalmente não me incomodou, sabe, eu acho que funciona justamente porque é isso, pra mim é uma piada com a maneira como isso é absurdo, sabe, da mesma maneira que rola piada com outras situações do patriarcado, e pra mim sempre parece que é um tonzinho de crítica, sabe, então não me incomoda muito não. Eu vou um pouco nessa questão do Rafa, assim, que tipo, a gente tenta ser racional, eles não entendem, então vamos ir no mind game, mesmo, fazer a coisa, pensar que eles estão por cima, sendo que a gente que tá tomando conta por debaixo dos panos, tanto que no final, assim, eles acabam, tipo, vocês vão dar um pouco de poder pra gente, elas falam, vamos dar tanto poder pra vocês, quanto vocês dão pra gente no mundo real. Sim, exatamente. É, não, a crítica final, eu tô ok, assim, tanto que, parando pra pensar, né, como ela realmente vence através da eleição, e eles também, né, reconhecem lá o voto na Constituição como a forma de determinar as regras daquela sociedade. Beleza, o que me incomoda, e muito, porque eu acho que isso é um reforço, um estereótipo de manipulação feminina, que é uma das bases do próprio machismo, essa ideia de que elas estão manipulando eles, pra eles brigarem, entendeu, entre eles por causa delas, isso, eu olhei e falei, nossa, a gente não caiu legal, sabe? Mas você sabe, que tem uma coisa que eu já ouvi muito na minha vida, e com os meus amigos, e tal, que é aquela frase que diz assim, ah, o homem não pensa com a cabeça de cima, pensa com a cabeça de baixo. É isso, é isso, é, porque se a mulher for esperar o homem entender essas necessidades, a cabeça de baixo, amigo, tem o cérebro bem pequenininho, viu? No filme, eu acho que eles já tem um exemplo do que que foi, de como o patriarcado se construiu, como ele ficou tão enrigado dentro dessa sociedade real, que não adianta mais esperar, elas vão ter que lidar com aquilo naquele momento, senão elas perdem Barbie Land, entendeu? E eu acho que tem também a questão, assim, tipo, a gente tem que lutar com as armas que nós temos, nós temos isso, então, assim, eles são tão, tipo, descerebrados, são tão, no raciocínio, a gente tem que, ir por subterfúgios, por mais que, assim, a gente discorde dos subterfúgios delas, mas eu acho que, assim, era uma forma, assim, muito, assim, de, enquanto, assim, a gente estava resgatando, no caso, eles até colocam, assim, como a gente está vacinando as outras mulheres, a gente está deixando eles distraídos de alguma forma, entorpecidos. Ai, gente, desculpa, não me convenceu ainda não. Tudo bem, tudo bem. É, por você que eu entendi, então, amenizado, mas não, não, eu acho que rola um trauma aqui, viu, terapia, terapia urgente. O que eu acho que é legal, é que nós estamos entre quatro pessoas, que se gostam e se respeitam, e eu acho que isso é fantástico, porque a gente pode falar do filme, e até se alguém não tivesse gostado do filme, ia estar tudo bem, sabe, porque todo mundo aqui se respeita, e eu acho que essa é a chavinha, sabe, que tem gente que ainda não ligou, e não é porque eu não me incomodo com o final, que eu estou certa, e a dor está errada, ou o contrário, sabe, e aí às vezes eu fico muito incomodada, porque alguém gosta de um filme, e outra pessoa não gosta, e o debate sai do lugar do debate, e vira ofensa. E eu vi muito isso com Barbie, assim, homem falando que mulheres estão histéricas, é, então assim. Nossa, clássico, clássico dizer que mulher é histérica. Feministo. Nossa, não, mas são os piores, vou te falar, tem uns aí que vou te contar, enfim. Pois é, então assim, eu acho que não é sobre, a nossa conversa não é sobre alguém, a gente mudar a opinião do outro, é um debate mesmo, sabe, ver o que é que funciona, o que é que não funciona pra gente, e a gente ir crescendo mesmo, a nossa própria visão do filme, através desse debate, não sei, posso estar sendo muito poliana, talvez seja, mas acho que a gente conversa sobre cinema pra isso também, né? É, até fazendo um complemento aqui, a fala da K, eu pedi desculpa, né, falei, ah, gente, desculpa, porque não me convenceu, e vou deixar claro uma coisa aqui, porque isso é um podcast, outras pessoas vão vir, não conhece a nossa relação, né, gente, então, em nenhum momento eu pedi desculpa, porque eu queria que alguém mudasse minha opinião, não é isso, é uma forma, né, educada, dizer, gente, respeito a opinião de vocês, quase me convenceu, pero no mucho, né, mas não quer dizer que um tá certo, outro tá errado, né, sobre isso a gente tá trocando aqui, e a ideia era realmente perguntar se vocês também tinham sentido esse peso ou não, e eu acho que aí é mesmo uma questão de, é, talvez experiência própria, né, interpretação que cabe em qualquer forma de arte, e é isso aí, vai ver o filme, ser feliz, vestir rosa e tomar, comer glitter, até não pode mais, né, fazer com o clitor, né, tanto glitter rosa que tem no mundo hoje. Agora, outra coisa também que não me encaixou muito bem, é o final mesmo do filme, mesmo da Barbie querendo ser humano, assim, é, eu não entendi o porquê, tá, então, assim, eu fiquei ali tentando achar dentro do próprio filme, sabe, e eu não, não consegui, assim, não encaixou bem, né, eu pretendo reassistir, mas tirando uma ideia de que, por exemplo, ela deixa de ser usada, né, quando a mulher para de brincar com ela, e quando eu volto, ela acaba se tornando uma Barbie consciente, aí eu fiquei pensando se, assim como o filme faz esse convite, né, pra que a portadora da Barbie, né, a que era, enfim, uma adulta já que brincava com ela, volte pra essa, esse convite, né, da sua própria infância, de uma maneira lúdica, se ela quer ver com, vir pro mundo real, também, uma forma lúdica de mostrar pra gente, que tá tudo bem, se você quiser brincar com a sua Barbie, sabe, tipo, pega a sua Barbie do armário, e vai brincar com ela, mesmo você sendo, né, uma pessoa adulta, né, porque, particularmente, não conversou comigo, essa história de quero ser gente, sabe, eu olho e falo, ai, você pode ser boneca, sabe, tipo, você tem Barbie lindo, sabe, o que será que vem pra cá, né, mas não é, também não é uma crítica ao filme, é só uma coisa que eu olhei e falei, hum, não me convenceu, né, filme realmente espetacular, e ele é bonito de se ver no cinema, né, e eu acho que ele é um filme pra se ver mais de uma vez, sabe, que eu acho que quanto, ele é divertido, e se a gente ver mais de uma vez, a gente vai aprender mais coisas com ele, sabe. Eu acho que tem muito com essa, tem muito a ver que ela, depois de ir pra o mundo, ela passou a entender, a ver que existem outras coisas, outras realidades, eu, assim, na minha interpretação, até a coisa da dor, né, que ela passa a sentir dor, ela tem uma crise existencial, e depois dela ter a crise existencial, aquele mundo dela é perfeito demais, é, e por mais que seja legal, eu acho que ela se dá conta de que existem coisas interessantes na experiência humana, eu acho que vai muito pra esse lugar, da própria Greta, querer trazer uma mensagem no final do filme, e falar com a gente como ser humano, sabe, então eu acho que tem muito disso que você falou, né, da gente também ver que tá tudo bem a gente, se relacionar com esse nosso lado infantil, e com a brincadeira, com o lúdico e tal, mas existe algo real e palpável, e que as próprias dores e dificuldades, transformam a experiência humana em algo muito, mágico com muitas astas aqui, talvez, sabe, enfim, eu acho que ela acaba crescendo de alguma forma, e aquele mundo passa a ser pequeno pra ela, sabe, a artificialidade da Barbilândia passa a ser pequena pra ela, dito isso, eu achei que forçaram um pouco, na coisa da Ruth ali, daquele momento que ela quer ser humana, e eu gosto da cena, mas eu acho que pra mim, é um pouco acima, fica um pouco piegas. Uma coisa assim, que eu tava pensando assim, durante todo o filme, porque ela é sempre a Barbie padrão, ela é sempre a Barbie genérica, e assim, a partir do momento que ela se torna humana, assim, ela tem N possibilidades, pra ser outra coisa, pra ser uma pessoa diferenciada, e eu acho assim, que no final das contas, ela não queria mais ser genérica, ela queria ser apenas uma pessoa normal, como qualquer outra. E aquele mundo ali da Barbie, já se tornou muito pequeno pra ela, e assim, eu fiquei pensando muito assim, em relação a Matrix, porque assim, num determinado momento em Matrix, assim, eles falam, a primeira Matrix, assim, era uma sociedade perfeita, mas o ser humano não gostou disso, o ser humano, ele reagiu com uma sociedade muito perfeita, com tudo muito bom, então a partir do momento que a gente criou uma sociedade imperfeita, a coisa funcionou. Da mesma forma que o mundo da Barbie lá, assim, é tudo tão perfeitinho, tudo muito certinho, e não tem mais desafio, assim, ela já foi pra sua jornada, já expandiu o seu mundo, e aquilo lá já é muito pequeno pra ela, então ela não consegue mais, vivenciar aquela rotina, sabe, ela não consegue mais vivenciar aquilo o tempo todo, ela precisa de crescer os seus horizontes, e eu queria, assim, que naquele final, ela estivesse entrando numa faculdade, sabe, era onde que eu acho que seria muito mais grandioso pra ela do que no local que ela entrou, sei lá, ficou meio sem sentido, mas ok, ela... Ah, mas é referência à piada, né, de que ela não tinha uma metade. uma piada. Exatamente, mas assim, tipo, se ela fosse uma, ah, bem-vinda à faculdade, pô, pra mim, acho que seria um final perfeito. Essa parte do... desse final, eu concordo tanto com a Luna quanto com a Cade, dessa evolução dela, e eu acho que tem uma frase que simboliza muito bem isso, né, porque quando ela tá conversando com a Ruth, ela tem um momento que ela fala que ela não quer mais ser conceito, ela quer passar a ser a pessoa que tem as ideias, que criam os conceitos, né, e é realmente isso, assim, eu não vejo como aquela Barbie, depois de experienciar tudo que ela experienciou do mundo real, o lance do patriarcado, né, dessa mudança do Ken e tal, como que essa Barbie poderia se reencaixar dentro de uma Barbie-lândia que foi mexida e tudo mais, mas que ela sabendo que existe um outro universo ali, um outro mundo, que sofre com esse patriarcado com a mesma forma, assim, né, que eles sofreram. Então, eu acho que é realmente um passo que ela dá mais, e assim, eu pra mim, eu gosto também do final, quando ela vai no ginecologista e tudo mais, porque esse é o primeiro passo, assim, que as mulheres dão rumo a uma exposição que o homem nunca tá disposto a dar, entendeu? Então, ir numa ginecologista e tal, talvez seja uma das grandes caracterizações, assim, e tal, dessa exposição e dessa evolução feminina que se coloca nessa posição e que faz esse, tipo, vai no ginecologista e tal, enquanto o homem nunca vai em urologista, não vai em médico e tal. Então, eu acho que também tem um quê sarcástico ali, nesse sentido, assim, ela tá entrando nesse mundo feminino, como ela se tornou humana, né, agora ela tem genitais também. Enfim, assim, pra mim é certeza que ele vai pintar nas premiações. Ah, vai. Vai. Ele tem uma questão estética que eu amo, eu achei o filme, como eu falei pra vocês antes, assim, a criatividade desse filme, assim, pra mim, foi algo que me encantou, assim, porque ele me surpreendeu demais, né, e essa coisa sarcástica, eu, é porque assim, também, eu sou o cara que eu, eu sou apaixonado por Monty Python, sabe? eu adoro o filme sarcástico, então, esse filme, tipo, combinou demais, assim, com o meu estilo de filme, eu saí, assim, anestesiado dele, eu precisei de um tempo, realmente, pra decantar, pra pensar nele. Cara, eu ri demais, eu rio sempre das piadas mais idiotas, né, mas eu ri da piada quando a Glória tá indo embora, junto com a Sasha, da Barbie Land, aparece o Alan atrás, e aí elas tomam um susto e tal, e aí, quando eles estão indo embora, o Alan pega e fala assim, não, ó, a gente tem que ir, porque tem que ir logo, antes que eles descubram como fazer o muro, e daí corta a cena, e eles tão fazendo uma torrinha, e eu chorei de rir com isso, porque, tipo, pra mim foi toda uma referência ao Trump, do lance da parede, né, que ele fez o muro que ele queria fazer com o México e não sei o que, porque era uma ideia tão estúpida, e aí, quando você vê aqueles oito homens construindo uma torrinha, tipo, super fina, que, cara, não vai, não vai funcionar, todo mundo sabe que não vai funcionar, e os caras tão ali investidos pra, pra construir aquilo, enfim, eu chorei de rir com esse filme, me emocionei, o discurso da Glória, eu chorei com o discurso da Glória, assim, eu achei lindo o discurso, assim, porque é um tapa na cara, sabe, da sociedade masculina, né, e, enfim, eu amei, eu amei esse filme, adorei, né, plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas pra você, né, pra você curtir sua semana aí, fazendo coisas diferentes, Dô, vamos começar com você, dessa vez, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe, vou começar, vou trazer três dicas, eu sou dessas, que sempre traz ótimo, e o Rafael, o Rafael sempre fala, traz, mas traz uma, e eu falo, vou trazer três, quatro, cinco, a minha meta é cada participação minha aumentar uma, boa, vou anotar isso, vou anotar isso, porque eu vou cobrar na próxima, hein, tô brincando, rapaz, tô brincando, tô provocando, entra na onda, veste rosa, uma das falas que a Ká falou nesse episódio, foi do quanto que nós mulheres somos vistas como histéricas, né, pra qualquer ação que a gente toma, e na hora que ela falou isso, me veio muito à mente uma música que eu amo muito, que chama Falo, que é da banda Carne Doce, então eu recomendo fortemente que vocês peguem um fone de ouvido, abram aí a plataforma de áudio de vocês, e ouçam essa música, Falo, da Carne Doce, eu acho que ela tem, ela é uma Barbie adulta, assim, sabe, que já cansou de brincar, é mais ou menos isso, assim, ela é muito, muito boa essa música, e aí a minha segunda dica, ela vai vir acoplada, né, com a minha terceira dica, que foi um aplicativo que eu descobri recentemente, que chama Storytel, e ele é um aplicativo que eu baixei no meu celular, então eu não sei se ele tem versão pra computador, né, aí vocês podem pesquisar na internet pra ver, porque ele é um aplicativo de audiobook, então ele te dá lá acesso a toda a biblioteca deles por sete dias gratuito, e depois ele fica num custo de R$19,90 por mês, e você vai ter acesso a todo o catálogo. E assim, gente, ouvir audiobook, não é porque eu edito, não, mas ouvir audiobook narrado por locutor ou locutora profissional, e editado, é uma experiência muito legal. E um dos destaques que eu andei vendo, né, na Storytel, é que tem, por exemplo, a trilogia dos Jogos Vorazes, que é uma boa, né, pra ouvir esse ano, porque vai sair o filme do Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Então, considerando que ele é grande, compensa você baixar o aplicativo e nesses sete dias ouvir esses audiolivros, tem outros livros nacionais lá também que são muito legais, né, Rafael Dracom, entre outros, e dentro do catálogo tem a biografia da Viola Davis. Ah, sensacional. Só que está em inglês porque é narrado por ela, Rafa. Ai, que demais! Cara, eu nunca fui tão feliz pela minha dedicação no meu curso de inglês, sabe? Eu acho que valeu a pena, assim, cada aula que eu assisti, né, e o tanto que eu me dediquei só pra conseguir ouvir a biografia da Viola Davis pela voz dela. A biografia chama Find Me, se eu não me engano, aqui no Brasil ficou Em Busca de Mim. Também é fácil de achar, né, tem a versão digital, a versão física, assim, num preço bem ponta. Eu não sei se tem algum aplicativo de tradução desse audiobook, então, por isso que eu disse, assim, vai ser uma recomendação dupla, né? Um aplicativo, caso você consiga entender inglês, minha recomendação é que você ouça esse audiobook na voz da Viola Davis. Se você não conseguir, ouça outros livros na Storytel pra conhecer a plataforma, né, depois você cancela se você não curtir ou não tiver esse valor de R$19,90 por mês pra pagar a plataforma, e aí você pode comprar esse livro dela na versão digital ou física pra ler, porque é simplesmente, meu Deus, um divisor de águas, assim. Eu tô encantada, sabe? Eu tô encantada por quem é a Viola Davis. E a biografia dela realmente é um livro de memórias, né, que vai desde lembranças dela da primeira infância até depois, né, quando ela já se tornou uma atriz mega reconhecida e oscarizada, passa pela participação dela na Shondaland e tudo mais. Então, assim, é muito legal. E eu acho que ela se torna uma... Ela não se torna uma pessoa vulnerável, e tá. Ela se mostra, sabe, uma pessoa tão vulnerável porque Viola Davis é uma mulher incrível, né, uma artista absurdante, assim. Mas eu, particularmente, nunca vi nela uma coisa super humana, sabe? Eu acho que ela ter escrito esse livro é quase um convite pra você sentar um café e conhecer ela. Sim, sim. Né, então, é espetacular. Essas são as minhas dicas, principalmente mulheres, né? Sim. Leiam histórias de outras mulheres, porque isso, nossa, isso acolhe a gente, assim, né? É um abraço quentinho no fim do nosso dia. Demais, dor, demais. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast. Então, não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast ou na descrição do episódio e vai tá lá tudo detalhado. Domênica indicou isso, Luna indicou aquilo, Carissa e tal. E aí, só você clicar, você já vai ser direcionado pras coisas. Luna, e você? Depois de quatro anos, Luna, chegou sua vez de fazer um plano detalhe aqui pra nós? Olha só, eu vou ser mais econômica que a dor. Eu vou falar sobre uma série e um livro. Legal. Achei que você ia aproveitar e falar, agora eu vou falar quatro anos de indicação. Faz quatro anos que eu não venho aqui. Eita, já pensou? Não é? Menina. Então, a série, ela se chama Dois Tempos. Ela é uma série do Star Plus. É uma série nacional com protagonistas negras que tem pessoas LGBTs na série. E ela vivencia entre 1922 e 2022. Então, assim, é uma série muito legal. Tem viagem no tempo, assim. O roteiro é muito redondinho. E a primeira temporada acabou, assim, com um gancho muito bom. E, por favor, eu quero saber o que aconteceu. Então, veja uma série. Boa. E a segunda indicação é um livro chamado A Constituição de Mi Mesmo, da Letícia Lanz, que é uma psicanalista transgênero que se descobriu trans depois dos 52 anos de idade. Ela se assumiu trans depois dos 52 anos de idade, quando teve um ataque cardíaco. Então, assim, aí ela conta toda a história dela de transgeneridade. E, assim, é uma história muito bonita, é muito forte. A Letícia, ela é uma das sumidades quando se fala sobre questão de transgeneridade no Brasil. Assim, eu mesmo, assim, eu aprendi muito com o blog dela lá no início dos anos 2000. Foi muito importante pra mim. E lendo a história dela, assim, eu me sinto ainda mais impressionada com tudo que ela vivenciou. Então, assim, fica a dica. A Constituição de Mi Mesmo. Nossa, adorei. Já vou colocar aqui pra eu ler, pra eu ver essa série. Fiquei curiosíssimo com essa série aí. Demais, demais. Cá, e você? O que você trouxe de bom pra gente, Cá? De plano, detalhe. Cá, também tem umas séries que, ó, vou te falar. O curioso é que dessa vez eu não vou trazer série. In Your Face. In My Face. Mas, como a gente ia falar de Barbie, aí eu pensei em indicar dois filmes que eu amo, que foram inspirações pra Greta. E os dois são do mesmo diretor, que é o Jacques Demi. Que são filmes, duas garotas românticas, de 1967, que é um musical. Mas vai ter o Gene Kelly, e é interessantíssimo. Enfim, é um filme muito colorido. E vai mostrar duas irmãs gêmeas que são muito espirituosas e tal. E elas sonham em ir pra Paris, né? E aí elas tentam aproveitar a oportunidade quando um pessoal de fora passa pela cidade que elas estão. Só que tudo isso, enquanto elas procuram um grande amor. Então, assim, parece uma coisa bem ingênua. E até é. Mas é muito lindo, gente. É tão bonito esse filme. As danças são maravilhosas. Assim, eu sei que nem todo mundo gosta de musical. Mas tem um negócio nos musicais do Jacques Demi que, enfim... Dá pra sentir muito isso em Barbie, que tem dois momentos musicais no filme. É isso, é um filme muito cantado. Mas tem grandes momentos de dança que são lindíssimos. E o figurino é maravilhoso. O design de produção... Enfim, eu sou muito suspeita porque eu amo esse filme. E também amo o filme do Jacques Demi também, que é outro que a Greta usa como inspiração pra Barbie. Que é Os Guarda-Chuvas do Amor, de 64. E esse filme já inspirou vários outros, inclusive. Também tem algumas das cores mais lindas que eu já vi na minha vida, sério. É realmente lindo. É um filme que pode ter um pouco, assim... Pra quem não tá acostumado com musical... Tem toda uma coisa, né? De ser um filme praticamente todo cantado, tá? Esse filme, do início ao fim... Eu acho que se tiver duas falas que não são música, é muito. Então é realmente um filme muito cantado. Pode ser difícil pra quem não gosta de musical. Mas é realmente um filme que tem as cores mais bonitas. E ele tem muito rosa e muito azul. E dá pra perceber bem a influência desse filme no Barbie, da Greta... Nos cenários, em como ela constrói até... Enfim, a coisa de como a casa da Barbie funciona. E enfim, dá pra ver no design de produção e no figurino... Quanto ela se inspira nos Guarda-Chuvas do Amor. E enfim, vai mostrar um casal bem jovenzinho... Que se apaixona, ele é um mecânico... E a mãe da moça não vê esse relacionamento com bons olhos. E aí acaba que ela quer fazer com que essa moça case com o homem mais velho. E enquanto isso, tem a guerra. E o cara que... O mecânico, ele vai pra guerra. E aí, eu não vou dizer muito mais. Porque, enfim... Porque eu choro. Eu choro, Carice. É melhor parar mesmo. Enfim, é um filme mais pesado. É o oposto do outro filme que eu indiquei. Que é super leve pra cima. E muito bonitinho. Esse é lindo, mas ele é um filme sofrido. Mas é isso. Os visuais mais lindos que vocês vão ver na vida. Sério. Inclusive, os dois estão no Telecine. Se eu não me engano... Os Guarda-Chuvas do Amor também tá na Mubi. E é isso. Nossa, adorei. Vou ver sim. Já vou colocar aqui na minha lista. Aliás, né... O Jacques Demi foi casado com a Agnes Vardá. De 1962 a 1990. Dá a vontade de ser uma mosquinha nesse jantar, né? Car... Que caralho, gente. E ele só... O casamento só acabou porque ele morreu, né? É, é. Bom, dicas aí, né? Dadas. Eu vou fechar esse plano detalhe aqui. Eu trouxe um filme e um podcast. Na verdade, o filme eu já mencionei aqui, né? Durante o episódio, que é o... Não Sou Um Homem Fácil. Um filme que tá na Netflix. Como eu já expliquei, é um filme que... Ele faz esse exercício, uma comédia. Em que ele coloca o homem no lugar da mulher e tal. E o homem vivendo numa civilização onde a gente tem ali o matriarcado e tal. E aí, como ele se sente, né? É um exercício muito interessante. E é um filme que eu acho que vale sempre muito a pena ser assistido justamente pra... Principalmente os homens, né? Começarem a entender um pouco melhor. Como é que as coisas são construídas, né? Em que ponto que elas estão. Além disso, tem um podcast que eu ouvi recentemente, antes até de eu ver o filme da Barbie. Que é o podcast O Assunto. O episódio 1007. Nesse episódio, a Natuzaneri fala sobre Barbie. E vai falar sobre independência versus submissão. E ela conta um pouco sobre a trajetória da boneca. Como que ela surgiu. Ela faz uma análise. Ela traz uma especialista, né? Pra falar um pouco sobre isso. A visão da Ruth, quando ela construiu, quando ela pensou na boneca Barbie e tal. Então, tem muitas curiosidades ali. Você pode ouvir esse podcast antes de ver o filme. Porque vai te acrescentar mais coisas ainda. Ou depois, porque ele vai também trazer algumas curiosidades, né? Então, fica essas duas dicas. O filme e o podcast. Pra vocês ouvirem que tem relação com o tema. É isso, gente. Chegando aqui no final desse podcast. Podcast Cinemação 516. E batemos esse papo sensacional sobre Barbie. Olha, eu não teria como fazer esse episódio sem as minhas convidadas aqui. Vocês são demais. Eu só tenho que agradecer mesmo. O fato de vocês doarem o tempo de vocês. Vocês virem aqui conversar com a gente. Expor, né? Todas essas ideias e tudo mais. E eu só tenho mesmo que agradecer. Só gratidão. Só felicidade por ter compartilhado esse momento aqui com vocês. Então, Dô, vamos começar com você. Você quer passar pra gente aí todas as suas redes sociais, sites? Onde que as pessoas te encontram aí pra acompanhar um pouco do seu trabalho? Os podcasts que você tá produzindo? Opa! Bom, eu acho curioso que toda vez que a gente termina um podcast é de bom tom a gente falar que a gravação foi ótima. Mas existem algumas gravações que elas ficam realmente espetaculares, né? Que você sai com o coração quentinho, sabe? Você sai com uma satisfação de ter compartilhado um tempo tão legal, ao lado de pessoas tão bacanas. E você tá transformado. E sair dessa gravação vai ser isso. Então, agradeço muito a você, Rafa, mais uma vez pelo convite. Só me chamar que estou aqui. Sou facinha, facinha, sou dessas. Voltar a gravar com a Carícia depois de tanto tempo. Fazer muito tempo que eu não gravava com a Carícia. Nossa, que saudade, cara. Que saudade, que espetáculo. E a Luna também, que é, enfim, espetacular, né? E falando um pouquinho do meu trabalho, eu trabalho com edição de áudio, produção de podcast, podcasters e podcasters, e podcasters no geral. Então, vocês podem me ouvir lá no Perdidos na Estante, que é um podcast onde a gente fala de adaptações de livros, né? Temos também um episódio de Barbie, mas que vai sair depois desse episódio, porque nós publicamos às segundas-feiras. Boa! Então, foi o convite aí pra vocês ouvirem o nosso especial de Barbie. Lá no Estúdio 31, que faz parte do podcast delas, eu falo sobre produção de podcasts. Voltei a lançar ele toda semana, não, mas lá eu faço desde review de plataforma de gravação, edição, e respondo dúvidas básicas sobre como fazer alguns processos de podcast. Além disso, tô sempre lá por trás da Central 3, também continuo na gerência dos canais de podcast do Chico Feliz, entre outros, editando audiobooks, e fazendo o melhor que eu posso aí pela podosfera no geral. No Twitter e no Instagram, tô como arroba Domenica Underline Mendes, e também tô no LinkedIn, como Domenica Mendes, o meu site é DomenicaMendes.com. Bora conversar e... Obrigada, gente, foi incrível esse papo. Tô incrível quanto vê o filme. Espero que, assim como eu quero ver o filme, a gente possa gravar mais vezes, todas juntas e juntos. Boa, Dô, boa. Que demais, que demais. Luna, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Você que foi incubador aqui, né, de trazer toda a galera junto, porque você começou falando isso lá no Twitter, eu fui lá, olhei e falei, ah, não, vamos fazer isso lá no Cinemação. Então só tem que agradecer, e também passa suas redes sociais, sites, enfim, meios de contato aí, pra galera te acompanhar. Oi, gente, eu queria agradecer, assim, pra mim é uma honra estar aqui com vocês, eu acompanho vocês há muito tempo, e estar participando desse programa, essa é igual. Ao lado da Dô, ela sabe como eu admiro ela, como eu acho ela fantástica. A Carissa também, assim, tipo, aquela coisa, eu não tenho nem roupa pra estar ao lado da Carissa, no podcast, porque, assim, ela é sensacional, assim. Eu fico acompanhando ela, e como ela é assertiva, como ela é inteligente, como ela é fenomenal. E, assim, eu só queria mesmo agradecer a oportunidade de falar um pouco aqui desse filme. E, assim, vocês me acham no Twitter como Luna Underline Fabris. Assim, eu, no momento, eu não tô em nenhum projeto extra, então, assim, pode me chamar sempre que quiser, que, assim, eu também sou igual a doce, o arroz de festa, que eu, assim, facinha, facinha. E muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade pra eu falar, assim, de um filme, assim, que, com certeza, assim, me mexeu muito comigo, e só tenho a agradecer, de verdade. Obrigada a você, Rafa, que viu a nossa conversa lá, e, tipo, o pessoal, hum, por que não? Por que não? Valeu mesmo. Obrigado, Luna. Obrigado mesmo. Cá, e você, né? Cá já é de casa, pra quem não sabe, tem coluna da Cá aqui no Cinemação, vocês podem acompanhar os textos da Cá aqui, sempre muito bons, precisos, informativos, e também YouTube, redes sociais, fala tudo aí, Cá. Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo convite, e, assim, eu fiquei muito feliz de gravar tanto com a Domênica quanto com a Luna, eu também tava com saudade de gravar com a Domênica, eu acho que uma das primeiras vezes que eu gravei podcast foi com a Domênica. É. E a Luna, que, assim, eu nunca tinha gravado, mas eu fiquei tão feliz, eu admiro tanto, eu gosto tanto de seguir, sabe, tanto no Twitter, quanto no Instagram, eu gosto de ver as coisas que ela posta, eu admiro tanto a Luna, então eu fiquei muito satisfeita de verdade, eu sabia que ia ser uma gravação dessas que deixam a gente leve, sabe, que dão um quentinho no coração, e, Rafa, assim, você sabe que eu adoro gravar contigo, enfim, eu gosto muito de você, então é sempre um prazer estar aqui no Cinemação, né? Obrigado. Enfim, quem quiser me acompanhar, eu tô no YouTube fazendo vídeos, falando muito sobre cinema, sobre audiovisual, como um todo, faço lives a cada 15 dias com meu amigo Gustavo também, a gente normalmente faz sobre filmes de horror, mas quando tem um lançamento que a gente gosta muito ou algum tema que a gente acha muito importante, a gente acaba saindo, né, do gênero do horror, mas é muito sobre isso, também tô aqui, né, tem uma coluna no Cinemação, mas tô lá no Instagram também, fazendo vários vídeos, vários dias durante a semana, e tô no Twitter, sei lá como é o nome desse negócio agora, e tô no Blue Sky, e tô no Threads, não que eu esteja usando Threads, mas estou lá, minha conta existe, mas é isso, é só procurar Carissa Vieira, com C e dois S, mas é isso, gente. Não, mas peraí, peraí, a Carissa precisa falar da newsletter dela também, que é uma recompensa pra quem apoia, ela no Catarse, que tem material exclusivo, e que é muito, 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 muito bom, né, Dona Carissa Vieira? Ai, que pessoa fofa, eu sempre tenho vergonha de falar, mas é isso, eu tenho um apoia-se pra quem quiser apoiar meu conteúdo, e é isso, assim, tem uma newsletter, que, enfim, eu posto textos que eu não posto em outros lugares, e é isso, assim. Eu contribuo a ler com muita satisfação, e confesso que eu contribuo porque eu quero ler mesmo, sabe? por puro interesse. Por puro interesse no conhecimento da Carissa, essa pessoa fofíssima, entendeu? Mas é isso, né? Não sei nem o que dizer, muito obrigada, vindo, vindo da nossa, coisa maravilhosa. É, pois é, isso aí. Gente, é isso, né? Lembrando você, ouvinte, que se você gostou desse episódio, lembre-se de mandar seu comentário em nossas redes sociais, o Spotify também tem uma caixinha lá que você pode mandar seu comentário, o que você achou do episódio e tal, a gente recebe aqui, ou através do nosso e-mail, né? Contato arroba cinemação ponto com, aí você vai poder mandar, vai chegar aqui pra gente, e eventualmente a gente pode ler seu comentário aqui no podcast. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, curtir na Apple Podcast, ou se inscrever no Deezer ou no Google Podcast, pra que você possa ficar sempre por dentro, né? Dos episódios que estão sendo lançados, você vai ser notificado, todas as vezes que sai um episódio novo. E fica o convite pra você se tornar um apoiador aqui do Cinemação, com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui, e ainda leva pra casa no final do ano, né? Presentes exclusivos do Cinemação, o link pra se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast, ou na descrição desse podcast. E é isso, o Podcast Cinemação 517 fica por aqui, e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.